Às 11 horas e 13 minutos do dia 16 de abril de 2021, havendo o número regimental e com o edital publicado em 5 de abril de 2021, declaro aberto os trabalhos da audiência pública conjunta da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro e da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, com a finalidade de debater a ampliação dos leitos do SUS para pacientes com Covid no Rio de Janeiro. Rapidamente, eu quero dar boas-vindas a todas e todos, dizer da nossa alegria de compartilhar essa audiência pública com a presidência da Comissão de Saúde no município do Rio de Janeiro, na figura do vereador Paulo Pinheiro, dizer que já estão conosco não só a representação do Ministério da Saúde na figura do doutor Jorge da Silva de Pérez, do secretário estadual de saúde Carlos Alberto Chaves Carvalho e do secretário municipal de saúde do Rio de Janeiro, doutor Daniel Solange. Eu queria fazer uma solicitação que todos mantivessem seus microfones fechados para que a gente possa conduzir a audiência e permitir que as pessoas que irão se manifestar possam ser ouvidas. Nesse momento, já se encontram conosco também os deputados Rubem Bontempo, Valdeque Carneiro, da Rejane, deputada enfermeira Rejane, assessoria da deputada Tiaju. Quero justificar aqui a ausência da deputada Mônica Francisco em razão de problemas de saúde. Quero registrar a presença e agradecer a presença do vereador Paulo Sérgio Luparelli, vereador Lindbergh, vereador Reimão e vereador Rogério Amorim. Nós teremos que encerrar essa audiência às 13 horas e 15 minutos, portanto, tanto o vereador Paulo Pinheiro quanto eu, teremos que cumprir aqui esse papel difícil de fazer a contenção do tempo. Então, nesse momento, eu passo a palavra ao vereador Paulo Pinheiro para suas considerações finais. Em seguida, iremos fazer, deputado vereador Paulo Pinheiro e eu, as perguntas às autoridades presentes e logo a seguir faremos blocos de perguntas para abrir a participação de todas e todos. Temos aqui cerca de 25 instituições que estarão presentes, se é importante que haja objetividade na apresentação dos argumentos e nas perguntas para que todos possam fazer as suas perguntas e as suas questões. Mais uma vez, a alegria de poder contar com a parceria da Comissão de Saúde da Câmara Municipal, passo a palavra ao vereador Paulo Pinheiro. Bom dia para todas e todos. É um prazer muito grande estar reunido com tanta gente importante, de tanto tempo de luta, de tantas lutas pelo Sistema Único de Saúde, que é a razão principal do nosso trabalho. Essa audiência, a deputada Marta Rocha colocou, é um maior prazer, nós estarmos juntos, temos feito já na segunda audiência que participamos, junto com a deputada Marta Rocha, na tentativa de discutir o assunto importante do Rio de Janeiro e a pandemia. A razão hoje, nós temos um título, que é a questão dos leitos, é uma das questões importantes para a gente discutir hoje. O que nós precisamos hoje é conversar com as instâncias, como manda o SUS, tripartite, federal, estadual e municipal, sobre os problemas e as soluções para essa situação muito grave que atravessa o Rio de Janeiro. A ideia é, como já falou a deputada, a audiência é a gente colocar, para que possa ser possível o maior número de pessoas estarem falando, blocos de, sempre blocos de três entidades com um parlamentar para fazer as perguntas. Inicialmente, a deputada e eu faremos uma apresentação inicial com perguntas para os três gestores presentes, e depois, da mesma maneira, vamos tentar para que não se perca a audiência, como muito se perde, com muitas perguntas, acaba o governo sendo respondido. A cada bloco de quatro perguntas, as autoridades gestoras vão responder para a gente poder seguir a audiência. É isso, aguardo. Agora a Marta Rocha vai fazer as suas perguntas, depois eu faço as minhas perguntas. Muito obrigado, prazer muito grande estar com vocês. Cuidem-se, não esqueçam disso. Eu quero mais uma vez agradecer a todas as entidades e a todas as instituições que se fazem presentes. Vou me permitir a não nominá-las no início, porque todas terão um momento de fala e isso vai permitir que a gente dê celeridade à nossa audiência. Brevemente, eu queria já deixar três reflexões e três indagações dirigidas tanto ao Ministério da Saúde, à Secretaria de Estado da Saúde e à Secretaria Municipal do Rio de Janeiro. Iniciando com a superintendência do Rio e do Ministério da Saúde, nós já nos encontramos, doutor de Velho, numa audiência pública, que foi uma audiência em razão de uma ação civil pública movida pela Comissão de Saúde que tramita na 23ª Vara Federal. Nessa audiência pública foram convocados os diretores dos seis hospitais federais e dos três institutos. Estava ausente o diretor do Hospital do Andaraí, mas a juíza do feito indagou individualmente a todos os diretores dessas organizações qual o número de leitos que estavam bloqueados em razão de carência de recursos humanos. E mesmo não estando presente o Hospital do Andaraí, nós identificamos que estão bloqueados 387 leitos por falta de recursos humanos. Segundo os dados colhidos ontem, o Rio de Janeiro conta com 354 pessoas aguardando leitos, 280 em UTI e 74 em enfermaria. Por outro lado, o relatório de gestão do Ministério da Saúde dos anos 2018 e 2019 identificou a existência de 14.571 vagas, melhor dizendo, cargos vagos. E uma portaria interministerial de 25 de maio de 2020 autorizou a contratação de 5.158 funcionários para atender à necessidade temporária de interesse público. É bom que se lembre que essa portaria é do dia 25 de maio de 2020 e é bom que se diga que a Organização Mundial de Saúde estabeleceu a pandemia em 12 de março. A nossa pergunta é muito objetiva. Se o governo federal tivesse a possibilidade, tivesse com os 387 leitos não bloqueados em razão de recursos humanos, sem dúvida nenhuma não haveria fila de espera no estado do Rio de Janeiro. A segunda pergunta vai para o secretário de Estado de Saúde, secretário Carlos Chaves. Aqui eu quero deixar o nosso cumprimento fraterno, que sempre está conosco em todas as audiências. Nessa mesma audiência, houve uma manifestação por parte do Ministério da Saúde reclamando sobre a regulação dos leitos. Então, eu queria que a vossa excelência explicasse quais os entraves que não permitem essa unificação da regulação, que sem dúvida nenhuma é um entrave para a disponibilidade dos leitos. E queria saber também sobre a questão da falta de medicamentos. Nós acordamos o dia de hoje com a notícia da falta de medicamentos manifestada, inclusive, por servidores da área da saúde, sobretudo na questão relativa à intubação. Então, eu queria entender melhor a questão da falta de medicamentos. E, por fim, dando as boas-vindas também ao secretário Daniel Sorães, já falei aqui dessa ação civil pública, mas queria entender se há uma negociação entre a Prefeitura e o governo federal para ampliação dos leitos. Queria saber quantos leitos estão fechados na rede municipal, já que hoje a gente verifica ainda uma taxa muito alta de pessoas na fila de espera, um alto número de mortes, e a Prefeitura vem adotando medidas de flexibilização. Então, eu quero saber quais são as medidas que a Secretaria Municipal faz para enfrentar essa flexibilização e o alto número de mortos. E eu acho que a gente não pode começar essa audiência sem fazer aqui um registro de que o Brasil hoje conta com 365.954 pessoas mortas por Covid e que o Estado do Rio de Janeiro já conta com 40.429 pessoas mortas por Covid a essas famílias, a nossa solidariedade. Muito obrigada, vereador Paulo Pinheiro. Obrigado, deputada Marta Rocha. Vamos tentar ser rápidos também. São algumas perguntas que a senhora já fez, que eu teria, estou cortando aqui agora. E eu queria fazer perguntas para os três componentes, para o representante do Ministério da Saúde, para o coronel Jorge de Vério, para o secretário estadual Chaves e para o secretário municipal Daniel. uma leve, rápida avaliação de conjuntura, leve é impossível, mas rápida, nós temos que o Rio de Janeiro apresenta esses números que a senhora acabou de falar agora, um número altíssimo, uma mortalidade muito grande na cidade, no Estado do Rio de Janeiro. Nós temos, além disso, uma fila de internação, como foi dita ontem, a nível estadual, com todo o Estado, todos os municípios, de 354 pessoas na fila. Temos uma cadeia de transmissão cada vez maior, com uma dificuldade de isolamento, as medidas tomadas, na grande maioria, não são cumpridas por parte da população. Temos um quadro gravíssimo da pandemia se desenvolvendo aqui no Rio de Janeiro. E dois problemas se apresentam como grandes obstáculos para a solução dessa situação, ou pelo menos para o enfrentamento dessa situação. São a falta de leite e a falta de insumos. Eu acabei de fazer um levantamento no censo hospitalar do município do Rio de Janeiro, e eu separei apenas os nove principais hospitais federais do Rio de Janeiro. Sem contar com os institutos, pegamos o INE, da UFIO Cruz, Bom Sucesso, Ipanema, Gafreguinho, Lagoa, Hospital do Fundão, Andaraí, Cardoso Fonte e Servidores. Nesses nove hospitais, segundo as informações desses hospitais, que eu estou dando as informações que estão no censo, são dadas, devem ser verdadeiras, estão no censo. Nesses hospitais hoje, teríamos 773 leitos impedidos. Como há explicação por que eles são impedidos, 60% desses leitos estão impedidos por falta de pessoal, e 31% por falta de obras, de recuperação de instalações, dessas 773 unidades federais estão nessa situação. Temos ainda uma dificuldade enorme hoje, e as informações que são verdadeiras, de quase que cenas de tortura nas nossas unidades de saúde, do Brasil inteiro e aqui do Rio de Janeiro também, pela falta dos insumos, principalmente, do kit de intubação. Porque as pessoas não têm, muitas pessoas não têm noção do que significa o sujeito é intubado, e por que ele é contido? Ele é contido porque ele vai arrancar o tubo, ele tem que ser contido por causa disso. Essa situação é muito grave, e ela passa pelo Brasil inteiro, e passa por uma decisão que o Ministério da Saúde chamou para si a responsabilidade de resolver isso. Então, com esse quadro que nós temos, o Rio de Janeiro, se fosse um país, seria um daqueles com a maior mortalidade no mundo. O Rio de Janeiro atesta pouco, pouca atestagem no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem grave situação de falta de leitos. O Rio de Janeiro enfrenta este problema sem que as autoridades possam nos mostrar o que fazer. E é por isso que nós estamos aqui hoje para perguntar para as autoridades. Eu queria, então, perguntar, em cima desse quadro, dessa avaliação da pandemia, eu queria perguntar ao coronel Odiverio, que o governador anunciou a abertura de 940 leitos há duas semanas atrás. O governador do Estado anunciou dizendo que tinha ido à Brasília e tinha conseguido 940 leitos entre os leitos federais e leitos privados aqui no Rio de Janeiro. O que aconteceu? Será que o senhor pode nos informar o que aconteceu? Porque isso parece que não foi feito, ou se foi feito, que leitos foram liberados? E por que desse anúncio e da não execução daquilo que foi prometido, como disse o governador, num acordo feito com o Ministério da Saúde? Segundo o coronel Odiverio, por que tantos leitos fechados? Falta de pessoal, mas não houve possibilidade em anos, há mais de 11 anos que o Ministério da Saúde não faz um concurso, etc. Sabem tudo isso. Mas numa situação como essa de pandemia, não há possibilidade de serem contratados, pelo menos não serem demitidos daqueles que trabalhavam? Não há possibilidade de contratações emergenciais para essas unidades? A Prefeitura chegou a fazer isso em determinado momento usando a Rio Saúde, contratou gente para trabalhar no Hospital do Fundão. O Ministério não tem agilidade no momento de pandemia para contratar essas pessoas para que esses 700, pelo menos esses leitos, para evitar que nós tínhamos hoje 354 pessoas na fila, se metade desses leitos federais fossem reabertos, essa fila zeraria. A pergunta é essa, o que o senhor pode nos dizer? Eu sei que tudo é difícil, eu sei que tudo é complicado, tudo isso para descomplicar no momento de pandemia. Qual é a situação logística que o Ministério da Saúde tem para resolver esse problema? E ainda em relação a isso, por que da opção foi anunciada também pelo governador e depois por outras matérias da imprensa, que o Ministério da Saúde e o governo do Estado iriam entregar a gestão de algumas unidades federais do Rio de Janeiro? Primeiro falaram de estadualizar, depois desmentiram a estadualização. E aí falaram sobre a entrega da gestão dessas unidades para a rede privada, inclusive citando a Rede Dó como uma das empresas que estaria gerindo o Hospital da Lagoa. Por que o Ministério da Saúde abre mão da sua função de gestor para terceirizar para a iniciativa privada? Baseado em quê? Tem algum estudo, alguma coisa que o senhor possa nos dizer que nos convença de que é importante entregar? Porque essas instituições já trabalharam anteriormente, já fizeram seu estado de campanha, já fizeram suas doações, agora eles trabalharam e escolherem alguns hospitais ou serem escolhidos para alguns hospitais. Qual é a razão técnica que o senhor, como superintendente, pode nos mostrar? E, finalmente, o que o senhor tem a nos dizer sobre a falta dos kits? A gente sabe que o Ministério da Saúde alocou para si a responsabilidade disso e a situação hoje é grave. Todo o país, no Rio de Janeiro, nós temos exemplos claros de que nós estamos executando quase que algo que a gente tem tanto horror e tantas lembranças que a gente tem que é a tortura. Nós somos contra a tortura e não imaginamos que hoje a própria saúde vai ter que passar por esse momento em que nós estamos vendo pacientes serem, infelizmente, torturados, entubados e seguros na cama para não arrancar o seu tubo. O que o senhor pode dizer de soluções para esse problema? Em relação à Secretaria de Estadual de Saúde, a minha pergunta ao secretário Chaves, parabenizando mais uma vez pela sua presença, secretário, essas informações da abertura de leitos dadas pelo governador, como é que isso foi realizado hoje? O senhor teve noção disso? O senhor sabe que leitos seriam esses? Tem noção do que aconteceu entre a entrevista do governador e a realidade do mundo? O senhor podia nos dar essa explicação? O senhor, como secretário, o que o senhor tem hoje? O senhor é responsável pela regulação. O que o senhor tem hoje desses leitos federais que teriam sido entregues para a regulação? Queria que o senhor desse um levantamento para nós se falta nas suas unidades de saúde, nas suas unidades que atendem Covid, se realmente também lá a falta desses insumos é verdadeira ou se a situação de insumos está controlada, EPIs, etc. E os insumos, como é que o senhor está hoje na sua unidade, nas suas unidades de saúde em relação a isso e o que o senhor tem de expectativa de solução do Ministério da Saúde ou da própria Secretaria Estadual de Saúde? Nessa história da passagem dos leitos federais, o governador falou em estadualização. Eu queria a sua opinião. O senhor acha que deveriam ser estadualizadas as unidades federais? Como é que o senhor acha que pode resolver esse problema? E, finalmente, para a Secretaria Municipal de Saúde, para o doutor Daniel, que tem mais uma vez a agradecer a sua presença, se o senhor pudesse fazer um balanço a uma discussão que até agora ainda não foi muito aprofundada, porque não cabia até agora, sobre a questão de hospital de campanha, que era bom, não era bom, etc. É uma opinião do atual governo de que não foi uma boa iniciativa. Eu queria saber, se pudesse ter um balanço para nós, quantos leitos de covid na rede municipal existiam quando os senhores assumiram em 1º de janeiro? Quantos leitos de covid existiam, evidentemente, contando com o hospital de campanha? E agora, quantos existem? A partir daí, essa ampliação que a Secretaria Municipal de Saúde tem feito, que não é nenhuma ampliação do leito, o nome é substituição, os senhores têm feito na tentativa de abrir mais leitos, de substituir os leitos que foram fechados no tal de campanha e enfrentar a necessidade da fila, os senhores têm aberto leitos em unidades tradicionais, como Sousa Guiara, Miguel Couto, Salgado Filho, e para esses leitos virarem covid, o senhor tem que fechar o leito anterior. Salgado Filho, um andar que era neurocirurgia, fechou a neuro, passou a ser covid. Sousa Guiara, uma unidade coronariana, passou a ser CTI de covid. No Miguel Couto, enfermaria de cardiologia fechou, virou covid. Leitos de neurocirurgia foram fechados para virar covid. Cirurgia vascular foi fechada para covid. Como é que o senhor vai enfrentar essa situação hoje, já que a vida continua e os pacientes de ortopedia, neuro e tal, vão continuar precisando de vaga e estão com menos vaga nessas unidades para que seja feita a ampliação para covid? Como é que o senhor imagina que vai resolver esse problema da realidade do dia a dia? E também que o senhor pudesse fazer um levantamento, nos dar qual é a situação do estoque. Do estoque, se o estoque realmente está crítico desse material todo, dos sedativos, dos analgésicos, do material para intubação e também do resto do material, como também os equipamentos de proteção individual. Como é que a Secretaria de Saúde está enfrentando isso hoje e quais são as perspectivas que o senhor pode nos dar de solução do problema? Era isso. Muito obrigado e aguardamos as respostas dos senhores gestores. Agradecendo ao vereador Paulo Pinheiro, eu quero registrar aqui a presença da deputada Lucinha, do deputado Helio Amar Coelho, Flávio Serafini, o Eriton Fizé e também da presença do vereador Chico Alencar. Então, vamos passar a palavra ao superintendente do Ministério da Saúde, secretário estadual de Saúde, em seguida o secretário municipal e a gente vai designar dez minutos para cada ente federativa para os seus esclarecimentos iniciais. Em seguida, terminado esse momento, o vereador Paulo Pinheiro vai proceder à chamada do primeiro bloco de perguntas pedindo a todos que se manifestem por três minutos. Pelo superprimeiro, superintendente do Ministério da Saúde, por gentileza. Marta, gostaria de me escrever, por favor, se possível. Obrigada. Eu também. Deputada Marta, por favor. Então, todos inscritos serão alternadas às perguntas. Já o vereador Rogério já havia feito a manifestação, todos são inscritos, tá? Nós vamos fazer uma alternância para contemplar não só as instituições como também os parlamentares. Obrigado, Marta. Bom dia, deputada. Em nome de quem, saúdo a todas as autoridades presentes. muito obrigado pela oportunidade de estar podendo participar dessa audiência. Eu quero deixar primeiramente assim, bem claro que a superintendência estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro, ela tem o tamanho da sua cadeira. Então, eu não consigo responder por todas as perguntas, particularmente aquelas que são da competência do próprio Ministro da Saúde de responder. Mas eu vou tentar ser mais sucinto e direto respondendo as perguntas que eu realmente tenho em gerência e que eu tenho conhecimento. Então, em relação aos leitos impedidos por RH, realmente, eu já falei anteriormente, falei na audiência, que existe uma deficiência de RH em toda a rede. Essa deficiência, ela é antiga, ela não é nova, o último concurso público que houve para a contratação de servidores ocorreu em 2010 e essa deficiência realmente, ela existe. O que atenua essa deficiência é a contratação temporária da União, que todos conhecem como CTU. Essa contratação, ela foi autorizada num número total de 4.117 profissionais, dividido por algumas especialidades. Então, esse número é um batente. A gente não consegue ultrapassar esse número de 4.117. Quem é que define que não tem concurso público? Quem é que define que não pode ultrapassar 4.117? É o orçamento que tem voz, logicamente, por intermédio do Ministério da Economia. Então, esse é o problema. Em consequência, nós temos mais leitos do que profissionais. Entretanto, a gente vive um problema no Rio de Janeiro e no Brasil inteiro, que não é só no Rio. É a questão da quantidade de RH disponível para ser contratado. Então, para você ter uma ideia, nós iniciamos a contratação desses 4.117 em 1º de dezembro. hoje, nós temos contratado, já trabalhando, cerca de 3.738 profissionais. A gente chama por dia cerca de 40, 50 profissionais para se apresentarem para fazer os exames admissionais. Desses 40, um ou dois ficam. Todos os demais não querem trabalhar no atendimento direto ao COVID. Então, esse é um problema que realmente existe, mas que a superintendência persiste no chamamento desses profissionais até que a gente consiga completar os 4.117. E a proporção que esses profissionais vão entrando na rede, nós vamos abrindo mais leis. Isso aí é feito. Problemas que concorrem também para amplificar essa ausência de RH. é a questão da carga horária, é a questão do comparecimento efetivo ao trabalho. Nós temos diversos processos na nossa diretoria de integridade, na corrigidoria, por profissionais que, infelizmente, não cumprem a sua carga horária. Então, isso aí, entre outros motivos, inclusive estruturais, porque são anos e anos de abandono e descaso com a rede federal. Infelizmente, foram em todas as nossas unidades, em todas, absolutamente todas, em menor proporção no INTO, por ser uma estrutura mais nova, existem coisas a serem feitas e muitas coisas a serem feitas. e nós temos hoje um pacto de metas com todas as unidades de modo que a gente possa reduzir essas carências. No que a senhora menciona, ou o próprio vereador Paulo Pinheiro, a respeito do que o governador anunciou, eu prefiro que o próprio secretário estadual se manifeste, tendo em vista que eu não posso falar sobre o que o governador anunciou. mas houve um entendimento entre o ministro da saúde, doutor Marcelo Queiroga, e o governador no sentido de abertura de leitos. Nessa oportunidade, realmente, realmente, o ministro sinalizou que o Ministério da Saúde poderia chegar a cerca de 560 leitos abertos. Desde o início, nós sinalizamos para o ministro e para o governador que a nossa capacidade interna, a nossa capacidade instalada de leitos em condições com o RH que nós dispomos, nós chegaríamos em torno de 290, 300 leitos destinados especificamente ao Covid. Covid. Por que isso aí? Porque existem outros leitos que são destinados às doenças de maior complexidade, que é a destinação principal da rede federal. E os doentes cardíacos, oncológicos e demais doenças graves, eles continuam chegando no hospital. Então, hoje, precisamente, nós temos 292 leitos Covid disponíveis na plataforma. Cabe ressaltar que há um acordo judicial na 15ª vara federal que o compromisso da rede federal em atendimento a leitos Covid apoiando o SUS junto com o Estado e com o município, que, por sinal, são grandes parceiros nesse combate, desde o início, foi de 70 leitos. Esse é o acordo judicial. 30 leitos de UTI e 40 leitos de enfermaria. Bem, esses 292, que é uma quantidade bem superior aos 70 leitos, representa um aumento de 81% em relação ao total do que a gente estava em fevereiro deste ano. E, em termos de leitos UTI, nós aumentamos em 88%. E também em relação a fevereiro deste ano. Em relação à estadualização ou à rede privada, isso aí foi uma linha de ação que foi levantada na oportunidade. Depois dessa possibilidade, houve um estudo técnico, tanto por parte da superintendência, como por parte da Secretaria de Estado de Saúde, houve posteriormente uma reunião conjunta e, depois, a participação do governador e do ministro se achou por bem que não era o caso de realização, nem de privatização da rede federal, nem de estadualização da rede federal. logo, essa hipótese, ela morreu na ideia, morreu na ideia, em momento algum ela prosperou. Então, a rede federal, ela mantém a sua gestão, nós estamos recebendo a título de doação de vários empresários, incluindo a rede DOA, de 50 leitos que deverão estar operacionais a partir de segunda-feira no Hospital da Lagoa, sendo 20 leitos de UTI e 30 leitos de enfermaria. Com relação ao kit intubação, o Ministério da Saúde tem se esforçado para viabilizar a maior quantidade possível de medicamentos no mercado. o que eu posso afiançar, por ter ouvido do próprio secretário de Atenção Especializada em Saúde, é que aquela requisição que foi realizada pelo Ministério, ela não comprometeu os contratos já existentes. Então, todos os contratos já existentes, eles foram preservados. A ideia do Ministério é e foi contribuir sempre para que Estado e Município consiga ter a medicação adequada para tratar seus pacientes. E nós, particularmente, na rede, demonstrando a força do SUS, a gente tem tido um relacionamento muito bom entre as três esferas. E a gente procura se ajudar e trocar medicamentos quando é o caso, trocar insumos quando é o caso, mas eu vejo que com todas as dificuldades de não poder ter neste momento um estoque mais considerável, a gente tem conseguido ultrapassar essa fase crítica, embora a fase esteja perdurando bastante. Vamos torcer que os números continuem sendo favoráveis, há uma tendência à redução e eu tenho certeza que o secretário municipal e estadual poderão aprofundar mais esse assunto, mas é o que eu posso falar sobre kit intubação, porque efetivamente a superintendência não tem nenhuma responsabilidade por isso. A questão do HFB, o HFB pegou fogo em outubro do ano passado, em momento algum parou de ter obra no HFB, ou seja, a partir do momento que o prédio 1 do HFB, que era o principal prédio do hospital, ele foi entregue pela perícia da Polícia Federal, imediatamente, imediatamente significa no mesmo dia iniciou a obra da empresa de recuperação do HFB. toda a obra está dentro do cronograma, o HFB possui 241 leitos, é uma perda significativa, com certeza, pelo gigantismo da obra, pelo tamanho do hospital, infelizmente, não há nenhuma previsão, não há como nós concluirmos a obra do HFB este ano, entretanto, pela avaliação que eu pude fazer essa semana, mais precisamente no dia de ontem, a gente vai conseguir atenuar a falta do Hospital Federal do Bom Sucesso com medidas paliativas abrindo setores ao longo a proporção que essa obra for avançando. Em relação ao Instituto Nacional de Infectologia, é um instituto da Fiocruz que, através da sua fundação, tem contratado o RH não só para o próprio INE, mas também para o Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, que também recebe recursos humanos da nossa prefeitura. Ambos têm seus problemas, mas só queria deixar ressaltado que o INE é da Fiocruz, logicamente, vinculado ao Ministério da Saúde, e nós também procuramos sempre apoiar, na medida que possível, todas as iniciativas do Instituto, bem como o HU tem uma responsabilidade dividida com o Ministério da Educação. E também, da mesma forma, temos procurado colocar os três HU federais, o Clementino Fraga Filho, o Antônio Pedro e o Garceguini, sempre apoiados, na medida do possível, por aquilo que eles necessitarem da nossa rede. Bem, eu espero com isso ter respondido a maior parte das perguntas. Desculpe se eu deixei alguma coisa fora. Superintendente, eu quero só fazer uma ponderação, porque é fato que hoje o Estado do Rio de Janeiro tem 354 pacientes à espera de leito. E nós temos por questão de bloqueio de servidores em razão da carência de servidores, os dados que foram colocados na audiência são de 387 leitos. Então, precisamente, qual é a estratégia do Ministério para dar efetividade à contratação desses servidores de modo a desbloquear esses leitos? Só para se ter uma ideia, nós temos alguns hospitais com mais de 100 leitos bloqueados por falta de servidores. Então, sendo bem precisa, o hospital dos servidores tem 108 leitos bloqueados, Cardoso Fonte 59, hospital de Ipanema 48, hospital da Lagoa 95, Instituto Nacional do Câncer 22, Instituto de Cardiologia 14, Instituto de Traumatologia e Ortopedia 35. Esses dados foram apresentados pelos diretores dessas instituições. Então, objetivamente, qual é a perspectiva do Ministério da Saúde da solução desse problema relativo a esses 387 leitos bloqueados por carência de servidor? O Ministério da Saúde, particularmente, o Rio de Janeiro pela superintendência se junta ao Estado e município para resolver o problema da fila. A fila não é uma responsabilidade só da superintendência estadual do Ministério da Saúde. Nós todos estamos juntos no sentido de atenuar esse problema que é gravíssimo. Não resta nenhuma dúvida. O que o Ministério está fazendo é dando continuidade à contratação dos 4.117. Ao mesmo tempo que já enviou ao Ministério da Economia um ofício formalizando a necessidade de contratação de mais pessoas de modo que possa contribuir mais com a abertura de lei. por enquanto é exatamente isso que está sendo feito e foi feito na última semana. Veador Paulo Pinheiro quer acrescentar alguma coisa? A tentativa a senhora já fez a pergunta mas me parece que não há outros argumentos. A minha dúvida é exatamente essa coronel. eu sei que é difícil eu sei que tem dificuldade de recurso humano mas nós estamos num momento que é uma guerra o senhor entende bem de guerra o senhor sabe bem como é que é a luta na guerra nós temos algumas unidades de saúde que precisavam por exemplo não é possível não é possível a gente ver o hospital dos servidores ter 142 leitos fechados 142 leitos fechados nesse momento abri agora e olhei no censo hospitalar não seria possível pelo menos nesses hospitais que se desse prioridade para que se abrisse leitos para covid ou UTI ou leitos de enfermaria nesses hospitais que estão prontos estruturados que são o hospital servidores do estado o estado da Lagoa que hoje tem 109 leitos obstruídos e o hospital de Ipanema que tem 59 leitos obstruídos não estou falando nem de bom sucesso que é um problema maior de obras tudo bem mas esses aqui não haveria possibilidade do ministério do ministro ser sensível a essa necessidade de contratação de busca de tentar buscar de alguma maneira porque a dificuldade que o serviço público tem de contratar tem também o serviço privado os médicos enfermeiros técnicos fisioterapeutas trabalham no privado e no público não seria possível que o ministério tentasse entender que pelo menos em algum desses hospitais você conseguisse suprir essas jovens que estão prontas eu sei que o leito não é uma cama só precisa de recursos humanos precisa de insumos mas que se houvesse a tentativa de mostrar para o ministro que a importância nesse momento de contratar essas pessoas que tem que haver uma estratégia para fazer isso pelo menos isso que a gente pudesse já que não pode os 773 no momento são necessários mas que a gente pudesse dizer para a opinião pública não podemos não tem jeito tem que ficar na fila mesmo porque a minha preocupação hoje é o que a gente está passando para a opinião pública porque essa história constante que o governador fala vamos abrir leito abrir leito não é uma solução é uma necessidade para cobrir aquilo que ele não está fazendo a gente tem que trabalhar na cadeia de transmissão a gente tem que trabalhar na vacinação trabalhar na testagem mas nesse momento para abrir nós temos essas condições que o mais difícil que é a estrutura física o leito está ali pronto faltando material o insumo e a contratação é preciso a sensibilidade eu sei que é difícil mas tem que haver uma estratégia nós não podemos deixar e dizer para as pessoas morrem em casa tranquila que daqui a pouco vamos contratar a gente será que tem alguma outra maneira de sensibilizar o Ministério da Saúde para que a gente possa reabrir pelo menos desses hospitais que estão mais prontos para isso vereador o Ministério da Saúde nunca deixou de estar sensibilizado mas sensibilizado infelizmente é igual a preocupação preocupação sensibilizado infelizmente não é ato a gente tem que efetivamente fazer as coisas acontecerem e dentro desse escopo de fazer as coisas acontecerem nós estamos dando prosseguimento como bem disse a essa contratação dos 4.117 ao mesmo tempo em que o Ministério da Saúde solicitou ao Ministério da Economia autorização para contratar mais profissionais então a estratégia é essa agora eu garanto uma coisa para o senhor mesmo com a autorização vindo da contratação de mais profissionais nós vamos ter extrema dificuldade de completar todos esses leitos a gente pode avançar no caminho de reduzir essa quantidade de leitos impedidos mas todos esses leitos realmente como o senhor bem sabe é muito difícil e eu reparto essa dificuldade com os colegas do estado e do município porque existem leitos impedidos também no estado e existem leitos também no município e a regra para a contratação ela é muito semelhante não difere muito da regra do Ministério da Saúde e eles também tem dificuldade na contratação então não é um problema que dependa se o Ministério da Saúde está preocupado ou não eu garanto o senhor está preocupado está sensibilizado e dentro do que o Ministério da Saúde é capaz de fazer nesse momento em termos de orçamento é solicitar ao Ministério da Economia autorização para aumentar o orçamento dos hospitais e aumentar o orçamento para a contratação de pessoal esse realmente é um problema muito bem acho que o senhor respondeu com o que o senhor pode responder a gente pergunta porque a gente pode cobrar se o Ministério vamos ver se o Paulo Guedes esquece que tem que cortar 35 bilhões do SUS se ele esquece isso e coloca os recursos necessários vamos deixar até essa discussão para depois mas acho que o senhor colocou o número de leitos impedidos no Estado no município são muito menor é um número muito menor do que no Ministério da Saúde obrigado Secretário Estadual de Saúde por favor doutor Carlos Chaves Chaves por favor pessoal agora não estava nem para lá agora secretário pode começar por gentileza material isso eu vou falar com a regulação regulação única regulação vamos falar da regulação única o Paulo Pinheiro sabe da luta da regulação única entendeu infelizmente até hoje já não foi implementada a regulação única o que acontece com isso o problema é realmente sério então nós fizemos o levantamento a senhora teve até acerva a deputada mandando para o senhor a apresentação que eu fiz a coletiva de imprensa a senhora viu que eu mandei para a senhora além da regulação única que foi realmente dos leitos covid falar covid no caso vamos falar o nosso tema agora é covid leitos covid não são os outros tipos então pode só imaginar desse leito covid isso foi colocado e falando junto com os colegas do coronel de velho do doutor Daniel as dificuldades eram amplas sempre houve sempre houve e os colegas que estão da antiga sabem o Paulo sabe disso um grande déficit inclusive na época do Ministério Público não citamos isso direitos de leitos direitos do CTI sempre houve isso não foi agora então o que acontece que a pandemia só desnudou o problema maior ainda só na Baixada Fluminense mas quase 3 mil leitos foram fechados com o financiamento do pecado do SUS não vamos saber o que seria antigo mas vamos lá o momento agora do problema dessa pauta agora bom naquela 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 foram abertos desde 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 30 de 11 de 2020 30 de 11 de 2020 deu foram teve um aumento de 102% de leitos de leitos dentro do Estado desde 11 desde 11 de novembro de 2020 tá e após 15 do 3 foi um período que houve depois de 15 de março foi aberto mais de 280 leitos agora vamos lá do federal eles colocaram 156 e esse era promessivo era progressivo deu e aí não foi efetivamente o federal por problemas que o coronel de velho já colocou ele sabe que eu sei muito bem o esforço que ele está fazendo eu sei o esforço do coronel de velho quem está na ponta sabe disso são coisas que fogem até a nossa a nossa gestão coisas acima vamos lá então tem ainda para abrir os esforços e sobre o leito já nos 170 da Rede Dó e já colocando a segunda pergunta se eu sou a favor ou não sobre a estatalização eu sou contra a estatalização nós conversamos conversamos na época isso foi colocado pelo governo nós colocamos na época que poderíamos fazer outro tipo de negociação conseguimos leitos do Estado nós vimos problemas sérios no passado já sou velho também que quando o Estado organizou quando se espalhezou leitos federais nós vimos o que deu nós vimos o que deu então eu acho que poder conseguir os leitos através de quem? levantando os leitos do Estado ou recursos humanos que tem nós sabemos muito bem as dificuldades as dificuldades que tem de recursos humanos não só de ausência de recursos humanos como também a não isso é importante a não fiscalização dos funcionários reais das unidades federais isso é verdadeiro muitos pontos digital que não foi colocado isso é coisa a seguir então quando a estatalização foi colocado e realmente colocado novos leitos também de recursos humanos contra os dois federais mas a estatalização não daria certo da minha opinião então ou leitos federais faltam 200 foi doito leitos enquanto a fila que foi falada aqui agora o doutor Paulo falou a fila que está a nossa que é a mais baixa desde 25 de março ela por exemplo era uma fila dinâmica tem que colocar bem claro isso o doente de 7 horas da manhã ele não é o mesmo doente da 8 da noite isso é uma coisa séria porque quando a gente coloca a 100 e entra a 100 nós não vamos descaracterizar a pandemia ela existe sim ela existe sim e pelo que nós estamos observando agora a ESC chegou no platô a senhora Luciane está aqui e ela pode falar isso da melhor maneira que ela trabalha com essa área então ela está no platô mas não podemos desistir do problema o problema existe realmente isso aí não estamos fugindo do problema ele existe mesmo tem que lutar com a abertura de novos leitos entendeu continuando com as medidas de isolamento de resistência tem que ser colocada os nossos gráficos nossa situação atual vai ser colocada hoje se não me engano está para publicar sobre a o mapa de risco estão colocando o mapa de risco atualizado hoje já aí para colocar para todos saberem como é que está a situação do Estado explicando os motivos vai ser publicado hoje à tarde se não me engano e quando a parte dos insumos ontem nós recolamos aqui às 6h15 da manhã e voltamos às 18h nós entregamos além das vacinas entregamos também kit que deu nos bloqueadores inclusive entregamos acho que perto de 55 municípios o Estado ele entrou no guarda-chuva do Ministério da Saúde e também fez compra também fizemos compra também e até aqui que também a sobretende da área de farmácia também está aqui todas as pessoas que estão envolvidas aqui estão presentes e podem dar seu depoimento não quero só expandir isso aí então essa fila dinâmica os insumos estão sendo chegados sim eu mandei fazer agora temos dois hospitais nossos dois hospitais nossos que é o Anchieta e o Adão nós mandamos ver leitor por leitor estou colocando isso vou entregar ao Conselho Regional que é logo que eu me me reporto para ver todos os doentes inclusive com a medicação correta porque agora não só o doente não é só o curário tem outras medicações sedativas isso foi colocado ontem inclusive na mídia pela sociedade de medicina intensiva sobre esse assunto todos nós que somos da ponta sabemos que o doente ele não vai ficar impossível sem nenhuma sedação entubado brigando doar isso é medieval não é por aí então eu quando ele vê doente por doente todos os hospitais por denunciados estou entregando ao Conselho Regional que é o órgão que eu tenho que me reportar também aos órgãos de controle também nós estamos enviando se os senhores quiserem uma hora informações sobre cada um nesse termo da regulação nós estamos o doutor doutor José Wilson da parte da parte de informática e da estatística doutora Luciana e da farmácia doutora Carol tá bom fica à disposição se mais algum dado que fosse necessário estaremos aqui à disposição a qualquer momento secretário apenas uma uma informação objetiva há previsão por parte da secretaria que essas tratativas entre o Ministério da Saúde e as prefeituras no que se refere a regulação única você acredita que haverá possibilidade disso acontecer em breve? Bom essa pauta tivemos várias reuniões desculpa doutor um pouco roubo tivemos várias reuniões com o Ministério Público doutora Débora de vários setores várias promotorias de municípios diferentes sobre esse tempo e eles estão judicializando inclusive judicializando porque não tem a data por exemplo só para a senhora ter noção não é só o direito do Covid por exemplo o direito do Covid nós mostramos isso é uma coisa fora do sistema de regulação fora do sistema de regulação fora do sistema que é uma coisa muito séria de leitos de UTI informados mas que não estão disponíveis no sistema que são leitos não é ilegal não é ilegal mas acho que é imoral tem 345 leitos de CTI em município inclusive está nominado para ser mencionado nominado que não estão na central olha tudo bem eles usam esses leitos depois pedem na regulação em enfermaria pior ainda 1.239 leitos que estão nominados e não estão na regulação quando colocamos isso da regulação ser única a senhora imaginou só os senhores imaginam 309 leitos 345 mais 1.239 leitos seria também uma grande ajuda na pandemia infelizmente eu passei isso aos promotores de atuação e eles estão tomando medidas então acho que isso eu não faço essa cobrança eu faço só o ministério público para ele faça a devida cobrança aos órgãos e até a noite necessário sim rapidamente tem muita gente para falar doutor Chaves eu queria pode não ser agora se o senhor consegue até o final da audiência nos passar um número muito claro eu só queria saber esse número hoje o senhor na regulação o senhor hoje conta aqui no Rio de Janeiro quantos leitos para a Covid enfermaria e UTI leitos estaduais leitos municipais e leitos federais qual é esse número que o senhor tem hoje hoje a sua regulação pode contar com x número no estado x número no município x número vamos lá nós temos aqui estadual posso falar secretário Chaves oi oi Daniel tudo bem eu vou só falar responder doutor Paulo estadual nós temos secretário desculpa desculpa só para terminar aqui estadual nós temos 389 enfermaria adulta 10 enfermaria pediátrica 485 485 UTI adulta e 11 pediátricas um total de 895 no federal barra universitário 191 enfermaria adulta 4 enfermaria pediátrica 317 UTI adulta 1 UTI pediátrica e 544 no total na filantrópica 105 enfermaria adulta e 151 UTI adulta total de 256 no municipal 739 enfermaria adulta 51 pediátrica UTI adulta 817 e 8 UTI pediátrica total de 1615 e privada 91 enfermaria adulta 149 UTI adulta e nenhuma UTI pediátrica total de 240 total geral 3550 leitos geral 3550 sendo 1580 leitos de enfermaria e 1970 leitos de UTI disponíveis para a regulação disponíveis disponíveis para a regulação doutor Paulo disponíveis desculpa a gagana da rua disponíveis para a regulação obrigado secretário secretário por favor agradecendo ao secretário estadual do senhor que o senhor queriam mandar um grande abraço muito obrigado pelo convite para estar aqui agradecer o presidente do presidente do presidente do presidente do presidente do presidente aqui presentes, agradecer muito a presença do secretário Rodrigo Oliveira, secretário municipal de Niterói, um abraço para o secretário Rodrigo Oliveira e agradeço, Rodrigo, a sua presença aqui com a gente. Deputada Marta Rocha, eu queria, se a senhora me permitiu, o compartilhamento de tela, eu gostaria só de apresentar alguns dados no sistema de informação, para que a gente possa registrar aqui, e deixar consignado na audiência. Vou só pedir para liberar aí o compartilhamento, não vai durar mais de cinco minutos a minha apresentação. Deputada, então, esse é o nosso painel, Covid-19, do município do Rio de Janeiro, aqui a gente coloca todos os nossos dados em tempo real, de maneira pública, a gente apresenta a taxa de confirmados, casos graves e óbitos, aqui é um gráfico compartilhado dos dados do sistema de informação de vigilância de gripe, do Civep e gripe, onde a gente acompanha a curva de início dos sintomas, e aqui a curva de óbitos por Covid-19 na cidade do Rio de Janeiro, e casos graves, casos graves e óbitos. A questão da síndrome gripal também, ajustando pela data do início dos sintomas, está aqui disponível, e esse aqui é o dado mais oportuno que a gente tem, que é o dado de procura às unidades de urgência e emergência na cidade. Também nesse painel estão disponíveis os dados de hospitalização, onde a gente pode ver o número de pessoas internadas simultaneamente na cidade por dia. A gente chega no dia de hoje com 732 pessoas, desculpa, 687 pessoas internadas com Covid-19 em uma UTI em estado grave. Também aqui a gente consegue ver o número de pessoas aguardando, vaga, na angulação única mais na cidade do Rio de Janeiro, e aqui os pacientes internados simultaneamente com os hospitais públicos da cidade do Rio de Janeiro, com a taxa de ocupação operacional, com a taxa de ocupação geral, com a taxa de ocupação operacional. Nesse outro painel, a gente consegue ver aqui, dentro do palminho, ver 12 pacientes que estão internados na cidade, quantos estão em enfermaria e quantos estão em leitos de UTI. No município do Rio, no total, a rede municipal de saúde da capital, com 783 pacientes internados, nesse momento, a nossa capacidade de leitos na rede, são 988 leitos, sendo 907 operacionais. Na Secretaria de Estado de Saúde, são 209 pacientes internados, nesse momento, na capital, e na rede federal, a gente tem 409 pacientes internados, nesse momento, através do censo, que fica disponível para todos aí, poderem acessar isso simultaneamente. Também no painel aqui da Secretaria de Saúde, a gente tem o nosso censo hospitalar, onde todos podem acompanhar a situação de cada hospital da rede. Vou pegar aqui um hospital municipal, que é o Hospital Ronaldo Vezola. Todos podem acompanhar aí a taxa de ocupação e como isso vem se comportando dentro do hospital. Então, aqui eu vejo a taxa de ocupação do hospital, 84%. Quantos pacientes têm internados hoje? 356, nesse momento, um total de 420 leitos. E aí, vereador Paulo Pinheiro, já vou me adiantando, que o Hospital Ronaldo Vezola foi acertadamente escolhido pela gestão anterior como hospital de Covid, mas ele nunca teve a sua capacidade plena aberta. Então, todo o hospital de campanha caberia tranquilamente dentro do hospital de campanha, só abrindo aquelas enfermarias que estavam lá fechadas. E isso se aplica a todos os outros hospitais de campanha. Não faz o menor sentido você abrir estruturas temporárias quando você tem hospitais na rede com leitos fechados por falta de recursos humanos. E já adiantando, esses leitos, por exemplo, vereador, eles não estavam abertos, eles não estavam funcionando para nada. Eles estavam fechados. Então, são leitos novos abertos, mas em estruturas que já existiam. Inclusive, muito do material comprado para o hospital de campanha foi para o Ronaldo Vezola, mas vale registrar que a maior parte do material utilizado no hospital de campanha foi retirado do próprio Hospital Ronaldo Vezola e de outros hospitais da rede municipal. Também os recursos humanos, 110 médicos, foram transferidos de outros hospitais da rede para o Hospital Ronaldo Vezola. Hoje, a gente tem uma rede bem maior. De janeiro para cá, a gente tem mais 3 mil médicos atuando na rede municipal, nos hospitais municipais. Dentro de cada estrutura hospitalar nossa, aumento de médicos do Miguel Couto, Lourenço Jorge, Souza Guiá, no Ronaldo Gazola, no Francisco da Silva Tébis. Só para finalizar a apresentação, muito rápido, vereador, eu sei que a gente tem pouco tempo. Aqui a gente tem um painel de monitoramento do Hospital Ronaldo Vezola, de 420 leitos. Nesse momento, tem 356 pacientes. Tem uma queda de 4,3% de pacientes hoje. A gente teve 16 altas hospitalares hoje. A taxa de ocupação de 85%, a taxa de ocupação de CTI, de 93% de enfermaria. Aqui, vereador, a gente consegue ver, desde o início da pandemia, quantos pacientes estavam internados nesse hospital. Então, você pode ver que no auge da pandemia, o Hospital Ronaldo Vezola tinha 227, 200 pacientes, um número muito abaixo da capacidade desse hospital de atendimento. Quando a gente assumiu a Secretaria Municipal de Saúde, o Hospital de Campanha tinha 42 pacientes internados somente. Então, caberia tranquilamente dentro do próprio Hospital Ronaldo Vezola, que passou durante a pandemia com uma taxa de ocupação próxima a 50%, 68%. Em janeiro, ele foi para 73% e agora ele vem subindo com a taxa de ocupação próxima a 88%, 89%. Então, todo o Hospital de Campanha caberia tranquilamente no auge da pandemia dentro desse hospital. O tempo médio de permanência, aqui a gente consegue ver também que o Hospital Ronaldo Vezola vem melhorando, aí o seu tempo médio de permanência ficava em torno de 20, 25 dias. Hoje, o hospital tem um tempo médio de 6, 7 dias, um tempo médio de permanência. Outro ponto que vale destaque, vale a atenção nossa, é a questão do número de pessoas internadas por faixa etária. Então, a gente pode perceber que a vacina já está fazendo efeito, a gente já tem uma redução nesse grupo de 89 e 90 anos. A gente já consegue ver essa linha verdinha aqui, de 80 a 89 caindo, e a gente pode ver essa linha roxinha mais escura aqui, com pacientes de mais de 90 anos também, em redução. Isso já são os efeitos da vacina. O Rio de Janeiro é uma das capitais que mais vacinou. A gente já vacinou 80% da nossa população idosa, e a gente espera que isso influencie fortemente aí nesse momento. Aqui a gente pode ver o aumento das internações do Ronaldo Vezola, como ele vem adentrando essa coisa. Os pacientes do Ronaldo Vezola, hoje, 14, 12% são de outros municípios, 87% do município do Rio. É um hospital que interna muitos pacientes do município. Nesse mês de março, ele teve 1.115 pacientes que foram internados lá no hospital. A faixa etária desses pacientes internados. As altas hospitalares, foram 3.115 altas hospitalares no Ronaldo Vezola. A taxa de mortalidade global do hospital está em 40% da mortalidade de enfermaria de 1.9%. Aqui a taxa de mortalidade hospitalar desse hospital, que era de 53% em abril, ela vem caindo gradativamente. Hoje ela tem 38%. Lembrando que o show de campanha do meu centro chegou a ter 57% de taxa de mortalidade global. E aqui a taxa de mortalidade de enfermaria, que vem caindo também de maneira bem expressiva nesse hospital, saiu de 6% para 0,6%, devendo sempre permanecer entre 1% a 1,5% no caso da COVID. Eu quis só demonstrar esses painéis, para que todos possam acompanhar os nossos dados, e a gente possa tentar ser o mais transparente possível. e agradecer muito ao Ministério da Saúde pela entrega dos kits de inovação que estão chegando, então, podendo manter esse abastecimento das unidades. A gente tem feito um esforço incrível entre todas as unidades SUS, também das universitárias e privadas, para manter todo mundo com seus estoques no limite, e ninguém fazer grandes estoques para não faltar para os outros, sempre distribuindo para ter equilíbrio. e ninguém sentir com um estoque a mais, enquanto uma unidade esteja com menos. Esse é um esforço que não é um esforço nada simples. Ontem, tem mesmo o coronel de féria, e o secretário Chaves, ajudaram a fazer essa logística, e ela tem que ser constante. Também a gente tem o compromisso do Ministério, o Ministro Piroga já falou claramente para a gente, que vai receber uma importação grande essa semana, de medicamentos de importação internacional, vai suprir o Ministério da Saúde, os estados, os municípios. Então, a expectativa é que a situação melhore a cada dia, tanto no estado, quanto nos outros estados da federação. Queria também deixar um agradecimento ao secretário Chaves, pelo trabalho, e aos vereadores e deputados que estão aqui presentes nessa audiência. Eu vou pedir licença, porque a gente está com uns dias muito intensos, eu vou deixar uma pessoa da equipe aqui para continuar a audiência depois, mas agradeço muito a disponibilidade de todos, fico disponível para qualquer instante. Obrigado. Obrigado, senhor. Secretário, antes de sair... Só um minutinho. Antes de sair, um minutinho. Pode falar. Muito obrigada, Paulo Pinho. Então, a gente, pela sua explanação, nós temos algo... Eu queria objetivamente... O município tem algum leito bloqueado, leito hospitalar bloqueado, que poderia estar sendo colocado na COVID, e também a questão dos medicamentos, já que... E se eu puder falar um pouco, ainda que rapidamente, sobre a questão da vacinação, já que a prefeitura tem ampliado, tem flexibilizado as medidas restritivas, e com isso, sem dúvida nenhuma, pode ocasionar o aumento da contaminação. E eu tenho uma preocupação com os professores, se está no radar da secretaria a vacinação dos professores. Obrigada. Só completar, Daniel, só completar, que você responde tudo num bloco só, ficou entendido, eu fiquei na minha dúvida ainda. A questão da abertura dos leitos, que a secretaria vem fazendo, com o fechamento de leitos tradicionais, neurocirurgia, ortopedia, clínica médica, cardiologia, como é que você entende, como é que a secretaria pensa em trabalhar isso, já que você vai reduzir essa oferta? Essa oferta cabe dentro da situação atual? E ainda em relação à questão da vacinação, eu queria que você dissesse, há uma pergunta, como é que estão caracterizados os profissionais de saúde? Existem grupos que estão querendo saber, como é que eles podem saber se estão ou não? Por exemplo, as cuidadoras de idosos estão no grupo dos profissionais de saúde? Só isso, obrigado. Está ótimo. A rede está produzindo muito mais, de janeiro para cá, aumentou muito o número de profissionais dentro das unidades hospitalares, leito, aumentar leito, na rede, numa rede que tem uma capacidade instalada tão grande, igual a prefeitura do Rio, do Estado e da rede federal. Só se faz contratando mais profissionais ou colocando mais profissionais para dentro da rede. Aumentou muito o número de profissionais. E esses leitos que estão sendo abertos, a grande maioria deles são leitos que estavam fechados por falta de recursos humanos e estão sendo reabertos. Então, por exemplo, um exemplo clássico é o exemplo do Ronaldo Gasola. Ele tinha uma capacidade operacional muito menor, como vocês puderam ver, e hoje ele tem uma capacidade muito maior, justamente por compra de mais insumos e também por aumento de profissionais trabalhando dentro daquela unidade. A mesma coisa acontece com o hospital Sousa Guiá, que aumentou o número de leitos dentro desse hospital, foram reabilitados novos leitos lá que estavam fechados por falta de recursos humanos, para que eles pudessem funcionar. Por exemplo, a cardiologia que o deputado que o vereador coloca, que a antiga unidade coronariana desceu, mudou de andar dentro do hospital e a unidade antiga estava fechada. Ela estava fechada por falta de profissionais. Agora ela está sendo podendo ser reaberta para a contratação de novos profissionais pela Rio Saúde. Acho que já foi colocado aqui o desafio de todos é contratar mais profissionais para que a gente não tenha ou tenha poucos leitos fechados na rede. Rio de Janeiro não tem problema de estrutura física de leitos, mas ele tem um problema de número de profissionais e de financiamento, principalmente os profissionais para atuarem nessa rede. Deputado da Mata Rocha, a gente ainda tem leitos fechados, sim, no município de Rio de Janeiro que precisam ser reabertos. A gente vem de uma gestão que demitiu 6 mil profissionais de saúde na cidade de Rio de Janeiro, 6 mil profissionais, a menos na gestão Crivella, e a gente está gradativamente recopondo essa equipe, ainda mais no momento de pandemia, para que a gente possa reabrir esses leitos. Então, sim, a gente ainda tem leitos que precisam ser reabertos, a gente está trabalhando na contratação de cada vez mais, mas o município do Rio de Janeiro já abriu mais de 360 leitos desde de Janeiro para cá. Foi o ente federado que mais abriu e nas comparações ali, vocês podem olhar. E a gente conta aí com a colaboração, obviamente, da Secretaria de Estado, dos auditores universitários, do governo federal, para que a gente possa avançar ainda mais. Além disso, a gente continua apoiando na contratação de profissionais para o hospital que eu tinha no Fraga Fica. Relativo à vacinação, é outro ponto que a gente deve colocar aqui. Há necessidade da gente acelerar a vacinação. A gente tem aqui hoje aproximadamente 1 milhão e 200 mil pessoas já vacinadas por Covid-19. Os profissionais de saúde dos hospitais serão todos vacinados ainda no mês de abril. Os profissionais da linha de frente praticamente já foram vacinados, 98% deles já estão vacinados. E a gente deve encerrar o mês de abril com essa categoria de profissionais de saúde praticamente toda vacinada. Aos poucos, agora a gente, ao longo dessa semana, a gente encerra a vacinação de todos os profissionais que estão cadastrados no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde em grandes unidades. Elas estão recebendo vacinas ao longo da semana para que a gente zere os profissionais de saúde. Outro compromisso também é vacinar todas as pessoas com mais de 60 anos, ainda neste mês de abril, iniciar a vacinação do grupo de comorbidades, pessoas com deficiência, professores e profissionais da segurança pública. Sempre dando preferência para vacinar primeiro as pessoas mais velhas dentro de cada grupo, 59, 58 anos e assim por diante. Esse é o principal desenho que a gente está montando para a vacinação na cidade do Rio de Janeiro e a gente fica disponível aí também para qualquer solicitação, para qualquer que possa ser necessário, mas os professores, sim, são uma prioridade, eles estão incluídos nesse próximo grupo aí, junto com a comunidade de pessoas profissionais. Obrigada, secretário Daniel. Eu vou passar a palavra agora para o vereador Paulo Pinheiro, que vai conduzir o primeiro bloco de intervenção e aí pedir, vereador, nós temos várias pessoas aqui que estão pedindo para se inscrever, então, se a gente puder, estabelecer três minutos para cada intervenção e pedindo que o senhor chame um parlamentar da Câmara e da Assembleia Legislativa. Eu queria sugerir o nome do deputado Rubens Bontempo, que foi o primeiro que se apresentou na sala aqui de audiência. Mas eu não quero deixar de fazer uma manifestação, é no sentido que me causa, em particular, um desconforto e um aborrecimento quando o Ministério da Saúde afirma da dificuldade da contratação dos servidores da saúde, alegando a questão do não cumprimento do horário ou a não vontade de atuar no enfrentamento ao COVID. Como presidente da Comissão de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, o que eu tenho visto esse tempo todo como uma mulher carioca, como uma parlamentar, o que eu tenho visto o tempo todo em todas as esferas de atuação são os profissionais de saúde sempre prontos, dedicados, muitas vezes, em péssimas condições de trabalho, mal remunerados, e acho que viva o sistema único de saúde e muito obrigado a todos os profissionais da área da saúde que sem a competência dessa, de todos, falo de todos, de todos, não vou nominar aqui as classes, mas sem a competência dos senhores e das senhoras, eu não sei o que seria o enfrentamento da COVID. Vereador Paulo Pireiro, por favor. Obrigado, deputada. Estou até num cartaz aqui falando sobre isso que você está dizendo. Acho que eu concordo plenamente e faço até uma sugestão ao coronel de Velho na questão da contratação, se está tão difícil assim, eu tenho certeza que as entidades como o sindicato dos médicos, enfermeiros, técnicos, enfermagem, dariam uma grande ajuda e o auxiliariam a procurar e achar essas pessoas que estão aí para trabalhar. Tem muita gente para trabalhar, mas tem sempre alguma coisa esquisita nisso tudo aí. Eu sugiro que ele possa pedir o auxílio aos universitários que esses profissionais vão aparecer porque eles estão aí. Eu queria então chamar agora, lembrando que... Eu já fiz isso, tá, Miranda? Eu já fiz. Pois não? Eu já fiz isso. Já fez isso? Dá, senhor. Então, durante as perguntas aqui, vão se policiar aos sindicatos e vão poder discutir, explicar essas, já que eles foram consultados, explicar por que está tão difícil. Primeiro bloco, Ministério Público, que está representado pela doutora Débora Vicente, a Defensoria Pública, representada pela doutora Alessandra Nascimento e o COSEMES, o doutor Rodrigo Oliveira e convidar o parlamentar, como sugeriu a deputada Marta Rocha, o deputado Rubens Bontempo. Então, começaríamos pelo Ministério Público. Se fosse possível, a gente em três... Pois não. Vamos chamar sempre um deputado e um vereador, que aí a gente... Sim, sim. Vamos chamar, sim, sim. Vamos chamar, então, o vereador da Comissão de Saúde que está aqui presente, Rogério Amorim, seria membro da Comissão de Saúde, que teria na nossa audiência a prioridade para falar, tá bom? Então, Ministério Público, doutora Débora Vicente, se for possível, em três minutos, fazer a sua apresentação, seria interessante para dar oportunidade a outros falarem. Obrigado pela presença, boa tarde. Doutora Débora, está presente? Obrigada. Obrigada. Vereador, eu quero pedir desculpas, mas eu estou aqui apenas como participante e quem vai falar pelo MP, eu acho que é a nossa colega Débora Cagy. Isso. Pois não, então, por favor. Exato, eu estou aqui, boa tarde a todos, vou me apresentar, meu nome é Débora Cagy, sou promotora de justiça e estou iniciando na área de saúde já há algum tempo, há pouco tempo, mas estou fazendo o levantamento de que a atuação do Ministério Público por intermédio das promotores de justiça da tutela da saúde da capital vem acompanhando de perto e monitorando todas essas ações e omissões do Estado do Rio de Janeiro, do município do Rio de Janeiro na área da saúde. E, notadamente, em relação à criação e à estruturação dos leitos. Nesse sentido, o MP já ajuizou em atuação conjunta com a Defensoria Pública duas SCPs desde o início da pandemia e nessas SCPs nós conseguimos já uma sentença de procedência parcial condenando ao Estado a que desbloqueie, coloque em efetiva operação todos os leitos que foram previstos no primeiro plano de contingência. Então, ao menos o primeiro plano de contingência. É óbvio que isso está desatualizado e essas ações se encontram em fase de recurso exatamente porque a gente precisa que o Estado e o município se pautem pelo atual plano de contingência. Então, o que o Ministério Público está postulando é que seja cumprido efetivamente colocando em operação os leitos previstos no próprio plano de contingência elaborado pelo Estado. Então, aí vai o meu questionamento dirigido ao Secretário Estadual de Saúde em relação ao que foi previsto na última atualização da deliberação Cib Consens em relação aos leitos que foram previstos e que não estão em efetiva operação. Vou passar a palavra também se for o caso para a minha colega doutora Marcia Lustosa se ela quiser complementar a minha fala que ela é a coordenadora do Caos Saúde e ela está a par de forma mais profunda do que eu em relação à situação do Estado como um todo e não somente do município do Rio de Janeiro. Doutora Marcia ou doutora Débora Vicente quer complementar? Bom, boa tarde a todos. Bem rapidamente, que a gente sabe que tem muita gente para falar. Obrigada a doutora Marta Rocha a deputada Marta Rocha pelo convite, pela oportunidade, obrigada a todos. Na realidade, eu só queria complementar a fala da minha colega no sentido de que todos os nossos, os demais colegas do MP pelo Estado inteiro vem acompanhando essa questão dos leitos desde o início da pandemia, lá em 2020 e agora mais recentemente muitos deles têm incrementado a atuação extrajudicial até, porque a gente sabe que o ideal é a gente não judicializar essas questões, mas de maneira extrajudicial vem sendo muito intensificada a atuação com diversas recomendações sendo feitas em âmbito municipal e em âmbito estadual também e a gente realmente verifica que nem sempre tudo aquilo que essa tem sido a tônica da pandemia infelizmente nem sempre o que é colocado na planilha que acompanha a deliberação CIB onde há a atualização do plano de contingência nem sempre aquilo é cumprido a gente tem ali um determinado número mas quando a gente vai verificar na prática quando a gente vai contar os leitos em efetivo funcionamento a gente vê que aquilo não corresponde à realidade a gente costuma também acompanhar os sistemas de regulação tanto ser quanto a plataforma municipal da Secretaria Municipal de Saúde e nem sempre é bem como é colocado na hora na prática a gente sempre vê muitos leitos impedidos leitos que estão livres que em princípio são leitos que estão operacionais e para os quais existe RH porém esses leitos não são efetivamente cedidos à regulação então realmente essas são constatações que a gente vem fazendo ao longo desse processo continuamos por meio de todos os nossos colegas do estado inteiro o objetivo de fazer com que a gestão realmente disponibilize o maior número de leitos possível embora a gente tenha a ciência absoluta de que leito não é solução para essa crise não é a única solução a gente sabe que os a gente deveriam estar trabalhando mais na questão da prevenção enfim mas como o tema dessa audiência são os leitos a gente tem que constatar isso e seguimos fazendo o nosso trabalho obrigada obrigado passaria a palavra agora para a doutora Alessandra Nascimento da Defensoria Pública boa tarde eu vou me apresentar eu sou Isabel Fonseca defensora pública em atuação na coordenação de saúde tutela coletiva a doutora Alessandra precisou se ausentar em razão de um compromisso previamente agendado e primeiro gostaria de agradecer o convite para essa audiência e sendo bem rápida também complementando já o pedido do Ministério Público a gente também gostaria de saber tanto da Secretaria Municipal quanto Estadual de Saúde se há alguma previsão de compra internacional dos medicamentos que estão faltando que há denúncias que estão faltando nos leitos de terapia intensiva assim como dos kits de intubação Obrigado 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 doutor Agora o doutor Rodrigo Oliveira do COSEMES Boa Uma boa tarde a todas e todos Boa tarde Boa tarde Saudar a importância Boa tarde vereador Paulo Pinheiro e deputada Marta Rocha em quem eu cumprimento o conjunto dos participantes Saudar a importância do tema e principalmente da gente ter um conjunto das instituições aqui com um esforço tentar manejar essa crise Eu queria falar rapidamente dois elementos importantes e frisar a dificuldade que o conjunto dos municípios tem tido O primeiro elemento importante em relação à crise que a gente tem vivido de medicamentos de intubação orotraqueal é deixar registrado que não só o COSEMES do Rio de Janeiro como o CONASEMES e CONAS tem já desde o ano passado quando isso já chegou a ser uma tensão à questão do abastecimento demandado para que o Ministério da Saúde utilize os seus instrumentos que a União apenas tem para evitar esta crise compra internacional a possibilidade de utilização da política internacional para garantir esses insumos e também a indução da política industrial para também evitar resumo da ópera na minha avaliação essa é uma crise que se não se não evitada poderia estar sendo muito minimizada se o Ministério da Saúde tivesse agido antes e se ele tivesse demonstrado o que não conseguiu demonstrar até agora que é a capacidade de coordenação e de utilização dos instrumentos já existentes no Sistema Único de Saúde do qual o Ministério da Saúde e o Governo Federal possuem para evitar isso exemplos outros como o atraso na vacina e outros processos também apontam e reforçam esse ponto que eu coloquei acho que isso é um primeiro elemento importante o outro frisar e deixar registrado aqui também a importante dificuldade dos municípios sejam eles médios pequenos ou grandes com um esforço que muitas vezes acabam arcando de forma importante com os custos desses leitos e aí vale registrar que no final do ano o Ministério da Saúde desabilitou e interrompeu o financiamento de vários leitos habilitados aqui inclusive no estado do Rio de Janeiro também mais uma vez a ação que poderia ser evitada e minimizar e aí nesse sentido nessa pausa nesse ponto e no ponto que eu falei anteriormente eu queria aqui de público agradecer o esforço dos servidores da Secretaria de Estado da Saúde que tem tido tanto no manejo dramático da escassez tentado fazer o seu trabalho da melhor maneira possível quanto também do ponto de vista da Secretaria Estadual que grande parte dos leitos desfinanciados pelo Ministério da Saúde só estão hoje atuando porque você teve uma manutenção do esforço da Secretaria com recursos próprios de manter esses leitos eu acho que esses dois elementos são importantes no mais finalizar reforçando a necessidade da gente combinar ações de rastreio ações de potencialização da atenção básica no papel da identificação e isolamento de casos suspeitos e confirmados a necessidade de medidas restritivas coordenadas em âmbito regional pelo Estado do Rio de Janeiro e a necessidade também do cumprimento do cronograma de ampliação dos leitos por parte também da Secretaria de Estado deixando claro que teve um mérito a Secretaria que embora tenha tido dificuldades na abertura dos leitos ela tem o mérito de manter o financiamento dos leitos abertos pelos municípios mas lembrar como seja tão claro como está claro também que leito não é só financiamento e reforçar também a necessidade de um processo importante urgente de abertura do patrimônio do SUS do Estado do Rio de Janeiro e do Brasil que são os hospitais federais eles poderiam ser um elemento importante de atenuação da crise sanitária que a gente está vivendo é isso obrigado doutor Rodrigo muito obrigado deputado Rubens bom tempo com a palavra por favor boa tarde em primeiro lugar boa tarde meu querido amigo colega Paulo Piero presidente da comissão de saúde aqui da Assembleia minha querida Marta Rocha quem cumprimentando eu cumprimento todos os gestores fico muito feliz e contemplado em ver uma tentativa de cooperação que é um dos elementos principais para que a gente possa canalizar os esforços todos no sentido de revelar de fato essa pandemia vendo aqui o nível federal estadual e municipal sentados para discutir realmente essa crise sabendo que a gente está chegando num momento difícil para fazer essa discussão em pleno colapso da rede e esse colapso está acontecendo por diversos motivos e razões cabe a gente fazer essa discussão porém não adianta querer apontar quem está certo quem está errado qual o caminho que tem que ser seguido é o principal que a gente tem que fazer agora agora é importante também colocar que essa questão chegou nesse determinado ponto e a gente precisa dar suporte agora a nível de cooperação entre todos os entes obedecendo realmente o SUS naquilo que preconiza para que a população não sofra o que está sofrendo nesse exato momento e eu vou muito além em relação a essa questão somente da falta do kit de tubação a gente tem que estar preocupado realmente em abastecer esses hospitais com os antibióticos de largo espectro também com os anticoagulantes que estão faltando está faltando plexande dos hospitais a gente sabe que muitos desses hospitais não tem suporte nutricional adequado para esses pacientes poderem realmente saírem desse momento difícil é todo suporte também de hemodiálise que se faz necessário principalmente a nível de terapia intensiva então quando a gente vê grande parte desse recurso ter jogado fora ter sido jogado fora realmente em hospitais de campanha e não terem realmente investido nos hospitais públicos principalmente nos hospitais federais eu como brasileiro me sinto realmente derrotado porque é muito ruim perceber que isso tudo foi fonte inclusive de promoção pessoal e vai por aí fora lamento também profundamente porque um dos maiores problemas que nós estamos vivendo hoje em dia não é somente a falta de vacina mas é sobretudo também a falta de informação correta a gente percebe que a gente aqui trabalha de uma maneira cooperativa no sentido de poder atenuar essa crise atendendo realmente os protocolos e aquilo que é preconizado pela OMS mas a gente vê infelizmente tanto o governo estadual quanto o governo federal eles acabam promovendo a desinformação em relação a tudo isso e a população acaba não sabendo por onde deve continuar o seu caminho a quem deve ser orientado como que deve ser orientada a população eu me refiro por exemplo essa questão do uso de máscara a gente está há um ano de uma pandemia e até agora não houve uma grande campanha por parte do governo federal do governo estadual dos governos municipais de que a máscara sim promove o distanciamento físico que é necessário que a grande digamos assim a forma de contagem é através das gotículas que elas vão ser impedidas então é lamentável quando a gente percebe que isso não acontece de fato se isso tudo tivesse acontecido se realmente a gente tivesse distribuído em vez de ter gasto milhares e milhares de reais com testes em massa que não tiveram o menor tipo de resultado e tivesse gasto com máscara eu tenho certeza que a gente tinha atingido muito melhor os nossos objetivos e eu fiquei preocupado eu gostei muito da fala do doutor Daniel mas eu fiquei preocupado quando ele falou que 80% da população em dose está vacinada mas não foi vacinada na segunda dose que é fundamental isso não foi colocado então a Secretaria Municipal de Saúde eu gostaria que se manifestasse e priorizasse sobretudo também a segunda dose dos pacientes idosos do nosso município do Rio de Janeiro acho que é fundamental isso e dizer que deputado vamos concluir se você puder concluir que nós temos mais gente muito desculpa que eu estou sempre à disposição para fazer o bom debate e estou me sentindo muito contemplado por tudo que está sendo dito muito obrigado desculpa a gente ter que interromper mas é que a fila é tão grande parece até a fila dos leitos do CTI ouvi agora o vereador da Comissão de Saúde aqui da Câmara vereador Rogério Amorim por favor antes mais nada eu queria agradecer a todos parabenizar para essa audiência pública a deputada Marta Rocha ao senhor nobre vereador meu colega Paulo Pinheiro meu colega de profissão meu colega de casa e dizer que eu vejo de uma forma muito complexa essa crise essa pandemia e vejo que nós não podemos seguir um erro que por alguns momentos nós estamos tendendo a seguir que é achar que essa pandemia nos acometeu nós tínhamos um sistema funcionando um sistema perfeito e de repente veio o coronavírus e que bagunçou o perfeito sistema e harmônico que nós vivíamos anteriormente quando não é assim nós sabemos bem disso a pandemia obviamente escancarou e mostrou as feridas que nós temos no SUS que nós temos no nosso sistema de saúde e eu falo aqui do Rio de Janeiro é o hospital federal que não conversa com o hospital estadual que não conversa com o hospital municipal não há qualquer tipo de hierarquização hospitalar os hospitais universitários não assumem a sua responsabilidade de atender aos casos graves e complexos como deveriam fazê-lo a rede federal a mesma coisa no geral os outros hospitais da rede federal a mesma coisa e acaba tendo uma grande sobrecarga nos hospitais de emergência que se vêem com pacientes por exemplo com câncer aguardando uma cirurgia de um tumor cerebral puxando brasa para a minha sardinha como neurocirurgião e ao mesmo tempo nós vemos uma subutilização dos hospitais universitários dos institutos e dos hospitais federais então se nós não resolvermos esse problema de maneira muito séria sempre e a qualquer problema não precisa ser um problema tão grave como essa pandemia que nós estamos passando nós vamos nos deparar com esta mesma discussão então é preciso que nós aproveitemos a pandemia e façamos uma verdadeira discussão do sistema único de saúde e da sua organização é óbvio que os servidores da saúde em especial os técnicos os maqueiros os enfermeiros os fisioterapeutas os nutricionistas são verdadeiros heróis nessa crise e os médicos também que é o nosso caso doutor Paulo Pinheiro mas também nós não podemos tapar os olhos e ver que realmente existe um grave problema de recursos humanos nos hospitais se nós pegarmos os hospitais nós que conhecemos bem isso nós vamos ver lá que tem um inúmero de médicos sem número de médicos que não estão cumprindo sua carga horária e realmente não estão cumprindo o papel de servidores isso nós não podemos tapar o sol com a peneira também e nós temos que tocar nessa ferida então do mesmo jeito que nós estamos fazendo a crítica nós também temos que olhar para esse lado de servidores que não estão cumprindo o seu papel de servidores é óbvio que não é fazendo condutas midiáticas vídeos e etc que nós vamos resolver esse problema não é com conversa interação e sobretudo uma fiscalização correta dentro das unidades mas nós não podemos fingir que isso não existe porque nós não estaremos tratando do problema e sim empurrando com a barriga quanto a vacinação eu já aproveitando a frase do a fala do nosso deputado anteriormente o Bom Tempo e ele fala uma coisa interessante a vacinação é fundamental mas só explicando a Secretaria Municipal de Saúde vai falar a segunda dose por exemplo aqueles que tomaram a vacina da Oxford foi a maioria por enquanto no município do Rio de Janeiro é só três meses depois da segunda isso explica também a defasagem então tem um time um tempo entre a primeira e a segunda dose então nós temos que estar atentos a isso agora eu como cidadão do Rio de Janeiro concluindo e preocupado eu quero uma resposta concreta até quando nós teremos os kits de intubação até quando esses insumos vão suportar a carga de pacientes que nós temos na rede aguardando isso não foi dito de quem é a responsabilidade pela compra e até quando nós teremos os insumos para atender a população do estado do Rio de Janeiro e do município do Rio de Janeiro muito obrigado presidente muito obrigado a todos muito obrigado vereador alguém dos três entes gostaria de responder essa pergunta que foi feita pelo Rogério do vereador Rogério Amorim e a outra colocada pelo secretário do Niterói do Rodrigo Oliveira alguém gostaria secretário estadual representando o ministério e representante da Secretaria Municipal de Saúde alguém gostaria de falar responder nesse momento que ia pedir ao secretário secretário Chaves por favor doutora deputada vai falar a doutora Carol responsável pelos insumos tá boa tarde boa tarde boa tarde a todos meu nome é Carolina bom a gente tem recebido desde o ano passado alguns medicamentos pelo Ministério da Saúde ano passado também pelo Ministério da Saúde medicamentos tanto de aquisição que o Ministério fez para distribuição para os estados quanto também aquisições internacionais via a Organização Pan-Americana de Saúde Ano passado o Ministério também organizou uma ata de registro de preços para a participação dos estados aqui o estado do Unido participou e esses medicamentos já estão chegando agora nos nossos estoques e sempre que chegam eles estão sendo imediatamente distribuídos aos municípios às unidades as que fazem parte do plano estadual de contingência ao COVID esse ano esse ano também com o aumento da demanda por esses medicamentos nós inauguramos três processos de aquisição emergencial que vão cumprir a solicitação que foi feita para cobrir a demanda estimada de todas essas unidades as que estão no plano além disso outras unidades como UPAs e outras unidades que hoje já se sabe que estão internando pacientes que estão enturbando pacientes que precisam do medicamento de medicamento para a sedação desse paciente a gente contou uma estimativa dessa quantidade de UPAs salas vermelhas para também fazer essa aquisição emergencial então essa aquisição emergencial ela é teoricamente ela vai dar conta de atender a todos os hospitais do plano de contingência mas outras unidades que não estejam necessariamente no plano de contingência mas que agora tem enquanto aos medicamentos da ata do ata nacional que a gente participou no ano passado eles estão chegando agora chegaram essa semana no início da semana chegaram ontem à noite também e mais ainda estão previstos para chegar nas próximas semanas e já estão esses medicamentos já estão sendo distribuídos em relação a essa aquisição emergencial ela já está já está sendo internamente seu processo está sendo bem acelerado já foi publicada publicada no grande jornais acho que foi publicada ontem no jornal o dia esse processo e ele está com prioridade zero aqui dentro esperamos que nas próximas semanas ele seja ele possa ser finalizado e a gente possa receber dos fornecedores que ficarem que forem adjudicados nos processos ontem a gente concluindo concluindo por favor eu posso sim pode concluir por favor pode concluir na comissão intergestores bipartite que é o local onde se municípios e estados organizam as suas ações de saúde a gente conseguiu pactuar uma deliberação sobre essas regras e sobre esse processo de distribuição Obrigado mais alguém mais algum gestor gostaria de falar quem está falando por favor mais alguém mais algum gestor gostaria de falar não deputada Marta Rocha por favor próximo bloco eu queria só pedir para a representante da Secretaria Municipal de Saúde que está no lugar do secretário Daniel Solange que ela permaneça por favor você pedir desculpas mas vai ser muito rígida com o tempo nós já estamos chegando às 13 horas e é importante que a gente possa ouvir o maior número de pessoas então nesse bloco vai eu passo a palavra ao Conselho Nacional de Saúde na figura do doutor Fernando Pigato ao Conselho Estadual de Saúde na figura da doutora Zaira Costa ao Conselho Municipal de Saúde que está presente a presidente Maria de Fátima Gustavo Lopes também está presente Carmen Sazak mas apenas uma irá falar e passa a palavra a deputada também enfermeira Rejane vice-presidente da Comissão de Saúde e indago ao vereador Paulo Pinheiro quem fala pela Câmara Municipal qual vereador que está presente pode ser o Lindberg se estiver presente ou não sei quem mais está presente aí o doutor Célio Luparelli professor sim então aqui também Paulo Pinheiro Reimão também então pela hora de a gente chegar daqui o Célio Luparelli foi o primeiro a chegar então depois o Reimão tá bom então eu vou pedir objetividade 30 minutos para cada pessoa Conselho Nacional de Saúde Fernando Pigato 3 minutos bom dia eu fiquei animado não desculpe 3 minutos bom dia eu fiquei animado com os 30 minutos mas eu vou fazer os 3 aqui então é o tempo que eu gostaria que todos tivessem desculpe deputada muito obrigado deputada Marta Rocha queria cumprimentá-la agradecer o convite vereador Paulo Pinheiro demais parlamentares representantes aqui do Ministério da Secretaria Estadual Municipal dos Conselhos Estadual e Municipal de Saúde demais representantes das entidades movimentos e pessoas também que nos acompanham aí pelas redes sociais inicialmente é importante a gente destacar que é preciso se pensar os leitos dos hospitais do Rio de Janeiro como parte da totalidade do sistema único de saúde do nosso país esse grande sistema que temos apesar das suas limitações e dificuldades é o instrumento para atendimento à saúde então as necessidades de saúde de vida elas se sobrepõem a qualquer outro interesse e esse entendimento tem que ser nacional por isso a gente insistiu desde o início da pandemia na importância de se ter uma coordenação nacional articulada entre os entes federados comunidade científica poderes constituídos e o controle social para enfrentar a Covid-19 em nosso país infelizmente quem considerou uma gripezinha está praticando genocídio em nosso país nós defendemos a gestão pública e estatal dos hospitais federais com participação de trabalhadores e trabalhadoras usuários e usuárias do movimento social e sindical nos debates sobre funcionamento atendimento e gestão de leitos hospitais e institutos a gestão dessas unidades não pode ser feita em gabinetes e nem apenas entre gestores é fundamental respeitar a constituição a legislação e portanto a participação também do controle social além de não estadualizar hospitais federais ou passar para a rede privada precisa acelerar a reabertura no caso do Rio de Janeiro do hospital bom sucesso suprir a carência de recursos humanos não com contratos precários mas com concurso público também é fundamental enfrentarmos o desfinanciamento do SUS pelo orçamento enviado pelo governo federal para 2021 e aprovado no congresso nacional teremos 60 bilhões a menos este ano conforme a nossa comissão de orçamento e financiamento do conselho nacional de saúde precisamos seguir lutando no âmbito do congresso e do STF para revogar a emenda constitucional 95 a emenda da morte e agilizar a tramitação da PEC 36 no senado federal precisamos ainda seguir nos cuidando e cuidando de todas as pessoas com todos os procedimentos recomendados fortalecendo a atenção básica denunciando as fake news e o tal do tratamento precoce além de exigirmos a ampliação e aceleração da vacinação para toda a população urgente pelo SUS sem furafila ou camarote VIP da vacina inclusive com a quebra de patentes não podemos naturalizar as mortes e precisamos cortar a transmissão do vírus com lockdown de 21 dias acompanhado de auxílio emergencial de no mínimo 600 reais e todas as demais medidas para garantir que as empresas que os empregos mas principalmente as vidas sejam preservadas sigamos na defesa do SUS e da vida de todas as pessoas um forte abraço e ficamos à disposição para outras oportunidades obrigada doutor Fernando Pigatto pego o Conselho Estadual de Saúde doutora Zaga Costa vou abrir obrigado deputada Marta Rocha obrigado vereador Paulo Pinheiro novamente por essa iniciativa da saúde da população do Rio de Janeiro eu queria saudar nesse momento é todos os profissionais de saúde que se arriscam e muitas vezes vão a óbito no enfrentamento a covid o respeito do Conselho Estadual de Saúde eu queria destacar uma coisa muitas perguntas eu já fui privilegiada o doutor doutor Paulo Pinheiro foi muito enfático nesse sentido mas eu queria principalmente destacar a dificuldade dos três itens dos três níveis de governo na dificuldade de justificar a solução para o enfrentamento dessa pandemia dessa guerra esquecendo eles esquecem que uma questão de política de saúde a questão da política de saúde não é uma questão de governo é uma questão de Estado aí isso tem que ficar bem claro não é problema então nós temos que repensar isso queria chamar atenção que o Estado do Rio nós somos agora no topo porque nós somos o primeiro Estado em óbito de tuberculose somos o primeiro em letalidade da covid e estamos agora com mais um prêmio que os óbitos estão ultrapassando os nascimentos então nós vamos caminhando para uma para uma guerra de extermínio é isso que que nós temos que ter atenção para isso e agora principalmente o covid está atacando as camadas mais jovens do Estado é impossível aceitar de dizer que o covid não atinge crianças nós vemos os hospitais infantis várias crianças em óbitos por covid então eu vou ser bem objetiva o tempo é pouco então eu queria saber do governo estadual porque está diminuindo o tempo de permanência na UTI de pacientes covid antes era 45 dias agora dois três dias tirar essa alta rotatividade é se aplica a quê é para por causa de questões de falta de leite tá eu queria saber também poderia concluir por favor não da fiscalização da vacina nós temos visto várias aplicações de vacina com o mínimo de higiene e queria saber também sobre o repasso de verba o repasso de verba do Ministério da Saúde para o Estado e do Estado para o município isso não cobriria a contratação de profissionais de saúde é isso que nós chamamos o conselho enquanto controle social porque nós somos já representados no conselho pelo nosso presidente que atualmente é o secretário estadual de saúde obrigado obrigada pelo conselho municipal de saúde a presidente Maria de Fátima Gustavo Lopes boa tarde a todos obrigado a deputada Marta Rocha doutor Paulo Pinheiro e eu queria começar com uma preocupação com nossos profissionais de saúde estão na ponta estão aguerridos estão trabalhando excessivamente e tem muitos ficando adoecidos outro ponto deputada Marta é o seguinte o hospital federal quando se fala aquele hospital ali que eu praticamente moro ali dentro em aspas e sou vizinha o hospital federal os leitos fechados isso já vem de distância ali não é um hospital só para covid ali é um hospital geral são um completo de seis blocos e só um prédio um que houve um incêndio e um pouco do prédio dois que é a maternidade e as outras prédios não estão funcionando ali temos cirurgia de oncologia cardiologia e de outras patologias isso está parado como vai ficar a situação desses pacientes que já estão dali são clientes dali eles estão em casa sem o atendimento sobre a rede estadual eu gostaria de pedir ao doutor Chaves que desse uma olhada nas UPAs porque estão super lotadas e também tem pouco RH e ao nosso município também a rede básica está sufocada se diria ao doutor Daniel eu converso com ele que dê subsídios de aumentar o quadro de funcionário da rede básica as clínica de família também os profissionais estão cansados de trabalhar tem que ter uma renovação uma injeção de ânimo para esses profissionais muito obrigado boa tarde obrigada senhora deputada enfermeira Rejane vice-presidente da comissão de saúde boa tarde boa tarde a todos eu queria iniciar saudando a deputada Marta Rocha e o deputado Paulo Pinheiro por essa audiência eu vou ser muito breve concordando com algumas falas que já foram colocadas aqui porque a importância desse debate não é somente a questão dos leitos aqui a gente está abordando a questão da medicação a questão dos insumos e que essa rede como também já foi falado aqui é uma rede que já vem sucateada há muito tempo então é necessário e aí é a minha fala é necessário que essa coordenação seja organizada por todos os entes e o que a gente está vendo é uma desorganização porque vem do governo federal um genocídio e que está matando a nossa população somos o pior estado em termos de vacinação no Brasil inteiro o Rio de Janeiro está aquém está abaixo desse processo nós não testamos a nossa população aqui no estado rastreio e isolamento de casos suspeitos a gente nem escuta falar dos secretários quero aqui em relação aos recursos humanos e aqui eu quero saudar todos os trabalhadores da área da saúde porque a gente sabe que eles estão no limite no limite do seu esgotamento físico e aí a gente precisa lembrar que no final do ano a rede federal né demitiu os contratados e fez um processo seletivo fraudulento quando a gente já lembrava a população lembrava as autoridades que as pessoas quiseram se inscrever doutor de pele e não conseguiram se inscrever nesse processo seletivo então dizer agora que não conseguiu contratar pra mim é uma falácia porque esse processo foi fraudulento e tem outra coisa o processo durou seis meses né as pessoas estão que vão entrar nesse outro processo agora elas vão quem está vai sair então não está botando ninguém pra dentro não vai abrir esses leitos federais porque está sendo feito um rodízio nesse processo e pra terminar deputada Marta Rocha assim a gente gostaria que as nossas autoridades aqui que falam sobre saúde a gente gostaria também que elas falassem sobre o leito da rede privada né quais são esses leitos quantas pessoas estão ali né o que trazem pra gente é que a rede dó quer entrar no hospital da Lagoa mas é a sua saúde da rede dó e os hospitais militares ninguém fala dos hospitais militares a quem a gente tem que recorrer pra que realmente fale sobre as questões dos leitos no estado do Rio de Janeiro e pra terminar realmente eu queria perguntar algo ao secretário Chaves por que que foi fechado então o hospital Eduardo Rabelo por que que foi tirado toda a estrutura do hospital Eduardo Rabelo por que temos uma decisão do EMOP dizendo que não tem risco e nesse momento agora um hospital que tava ali né que tava prestando assistência aos idosos que podia servir de retaguarda a gente viu desabastecer o hospital tirar os pacientes lá de dentro e poderia ser um hospital utilizado pra desafogar as UPAs como foi trazido aqui pela colega né as unidades que tão aí cheio de pacientes e que poderia ser retaguarda né na rede estadual pra melhorar a situação e inclusive tem funcionário do estado então era esses os questionamentos deputada Marta Rocha muito obrigada só um minutinho secretário Chaves só um minutinho é nosso vereador professor segue segue o parário boa tarde a todos eu quero parabenizar a deputada Marta Rocha e o vereador Paulo Pinheiro por essa audiência pública dizer que já fui contemplado por várias falas que me antecederam mas gostaria de apresentar duas perguntas há informação de que algumas pessoas tomaram a primeira dose da vacina da covid-19 mas não retornaram para a segunda inclusive a informação de agora é que 140 mil pessoas perderam o prazo para essa segunda dose no nosso estado a secretaria municipal e a secretaria estadual estão com algum plano para resolver essa questão segunda e última pergunta há pouco mais de um ano nesse período de pandemia as informações têm criado tensão ansiedade e temor na maioria das pessoas entre elas o perigo do contágio o grande número de pessoas contaminadas pela covid-19 o elevado número de óbitos pela doença a falta de leito nas unidades de saúde a inexistência de um comando nacional contra a pandemia a falta de oxigênio e de kit de intubação as pessoas que têm parentes internados pela covid estão muito desesperadas em razão do exposto e pela falta de informações nosso mandato elaborou um projeto de lei que foi aprovado pela câmara e sancionado virando a lei número 6749 de 18 de junho de 2020 que dispõe sobre a criação de programa de informação sobre o novo coronavírus para o atendimento e informação de parentes de pacientes internados na rede pública de saúde do município do Rio pergunta a Secretaria Municipal de Saúde já está cumprindo o disposto nesta lei para aliviar a dor dos parentes desses pacientes era isso muito obrigado vereador Paulo Piego eu queria fazer uma proposta aqui nós já estamos exatamente no tempo final dessa audiência mas me angustia não ter ouvido ainda os trabalhadores então eu queria fazer uma sugestão que nós fizéssemos né abríssemos aí para pergunta para as suas manifestações até 11h40 e depois abrimos para as autoridades falarem da minha resposta até 13h40 então pedindo aí para o senhor comandar o próximo bloco e está inscrito o deputado Valdeque Carneiro que também é integrante da Comissão de Saúde então nós vamos permitir pedir a todo mundo que seja objetivo para que os servidores os profissionais possam ter vez e voz nesse momento vamos ao bloco seguinte vamos seguir a primeira a falar é a do Dr. Agul Nara Azevedo que representa Tabrasco depois o Simmed Alexandre Silva posso 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 então pode bom eu queria cumprimentar todo mundo né cumprimentar a deputada Marta Rocha o vereador Paulo Pinheiro e todos aqui presentes os demais deputados né representantes de entidades e movimentos é muito bom a gente poder estar falando hoje a audiência e assim o que eu queria dois pontos que eu queria perguntar e achar assim o que que podemos fazer existem no início da audiência a Marta Rocha falou 357 pessoas esperando para um leito isso significa que são pessoas que tem muita chance de sobreviver que a gente sabe a evolução da Covid quanto mais tempo ficar esperando menos possibilidades de recuperação vai ter isso é um risco então a minha pergunta é assim para essas pessoas não vai dar tempo de chegar alguma coisa do processo não vai dar tempo de esperar a regulação elas precisam de um atendimento urgente não é possível conseguir fazer uma regulação no setor privado para esse leito essa é uma pergunta e a outra questão que eu coloco já foi colocada aqui bem colocada por algumas pessoas que falaram até pelo o presidente do Conselho Nacional de Saúde pelo Rodrigo secretário de Saúde de Niterói e outras pessoas veja bem o que podemos fazer para evitar essa fila que é a fila da morte a fila de espera de atendimento para a Covid é a fila da morte que significa pacientes que estão precisando muito e muitos deles estão precisando de recurso intensivo o que podemos fazer neste momento não há outra coisa que não diminuir o número de casos infectados para que não haja a necessidade de que uma proporção infelizmente desses casos que vai evoluir mal não precise ficar colapsando a rede de saúde então a minha pergunta é o seguinte por que não podemos agora já trabalhar com a proposta que a Frente pela Vida a Brasco outras entidades o SEBS aqui presente o Conselho Nacional de Saúde participam da Frente pela Vida nós entregamos no STF o pedido de um lockdown nacional por 21 dias por que não podemos nessa perspectiva para que essa fila diminua essa fila é a fila da morte gente é isso que a gente tem que entender essas pessoas para essas pessoas e para outras pessoas internadas sem a necessidade de todo atendimento necessário inclusive sedativo para ficar com a respiração artificial para essas pessoas não dá tempo a gente tem que correr para que mais pessoas não cheguem nessa situação então a minha pergunta é essa por que não podemos agora pensar nas medidas de fato de restrição de circulação para que a gente não veja mais gente esperando nessa triste fila que hoje o Rio de Janeiro tem e outros lugares do Brasil essa é a minha pergunta obrigado doutor Gunnar se em média doutor Alexandre pode fazer sua primeiramente gostaria de agradecer o convite das comissões de saúde do estado do município quero fazer coro com a fala da doutora Gunnar da necessidade das medidas de isolamento e distanciamento nesse momento a gente tem visto as ruas cheias o comércio funcionando normalmente a gente precisa de medidas imediatas já que o governo federal não tem colaborado com a compra de vacinas e com investimento na ciência e tecnologia nacional para a gente desenvolver vacinas a gente perdeu o nosso tempo infelizmente a gente agora falando em relação aos hospitais federais que tem um grande número de leitos disponíveis isso é uma pergunta que eu considero importante porque a gente sempre está falando de medidas paliativas para esses hospitais que são os contratos temporários e a gente pouco fala porque a gente tem uma necessidade imediata de abrir esses leitos de concurso público não existe nesse momento por parte da superintendência do Ministério da Saúde no estado nenhum processo administrativo visando a abertura de concurso público para esses hospitais então eu queria saber quais providências foram tomadas para abrir essas vagas tendo em vista o déficit de 14 de vagas que existe na rede federal apenas 4.117 vagas autorizadas por CTU então como que a gente pode trabalhar nesse sentido a gente sabe que esse problema do sistema único de saúde e dos hospitais federais já é um problema crônico e a gente precisa reverter isso a gente precisa de medidas imediatas que o Ministério da Economia conceda mais vagas que essas 4.117 são insuficientes claramente mas a gente precisa também de concurso público para dar dignidade se o trabalhador não aceita trabalhar em CTU é porque tem alta rotatividade 6 e 6 meses é um trabalhador você demora para capacitar a pessoa daquele serviço a pessoa cria um vínculo e rapidamente ela tem que sair então isso é desestimulante isso diminui claramente a qualidade do cuidado dentro dessas unidades a gente precisa de línguos estáveis e que esses CTUs que são as medidas momentâneas elas tem uma duração maior e tem um número de vagas adequados Obrigado doutor Alexandre com a palavra o deputado Valdeck Deputada Marta Rocha deputado Paulo Pinheiro quero ser breve e direto em primeiro lugar também quero de início desagravar os profissionais de saúde como fez a deputada Marta Rocha homens e mulheres que tem dedicado suas vidas a salvar outras vidas é um absurdo considerar que a dificuldade de contratar mais profissionais possa se dever a qualquer tipo de atitude leniente ou negligente por parte desses profissionais portanto em primeiro lugar isso se desagrava em segundo lugar eu queria falar que nós temos duas dificuldades estruturantes primeiro o histórico recente de subfinanciamento do SUS sobretudo em função de dispositivos constitucionais como a emenda constitucional da morte em 95 2016 a DRU que drena até 30% do orçamento da saúde para a despeda de inscricionárias do governo federal recentemente o próprio governo federal queria no contexto da PEC emergencial deputada Marta Rocha desvincular as receitas constitucionais da educação e da saúde sem falar o que disse o secretário Rodrigo Oliveira para quem eu mando um especial abraço sem falar os subfinanciamentos pontuais como no ano passado por iniciativa do Ministério da Saúde vários leitos foram subfinanciados esse é um problema estrutural e o outro problema estrutural de vereador Reimão é que a gente não conseguiu ter um programa um plano nacional de imunização organizado isso não foi possível até hoje nós estamos no quarto ministro da saúde isso não foi possível o anterior inclusive era tido e havido como especialista em logística mas como disse ontem na assembleia não conhece nem logística nem estatística nem linguística portanto um desastre nesse sentido eu queria perguntar o seguinte que ações concretas o Ministério da Saúde está tomando o governo federal está tomando para colocar os leitos dos hospitais federais aqui no Rio de Janeiro à disposição dos pacientes em quanto tempo isso poderá ocorrer por secretário de saúde secretário Chaves eu sei que o secretário Chaves não tem nada a ver com isso mas o que foi feito da programação orçamentária superior a 800 milhões de reais deputada enfermeira Regiane para contratar o IABAS e os famigerados hospitais de campanha aliás objeto uma das razões do processo de impeachment aqui responde o governador afastado Wilson Witzel do qual eu sou o relator o que foi feito dessa programação orçamentária superior a 800 milhões de reais ela está sendo destinada ao combate à Covid em que proporção com que ritmo com que enfim velocidade outra questão que eu faço agora a secretaria municipal de saúde já vou concluir pelo Pinheiro tendo em vista que a Covid nós sabemos também deixa sequelas deixa efeitos longitudinais o chamado pós-Covid eu sei que a gente agora precisa enfrentar e conter as mortes mas o que que como que a rede assistencial do município está sendo preparada para enfrentar o pós-Covid ou seja consequências e efeitos e sequelas que os pacientes ficam ao longo de muito tempo as mais variadas e por último perguntar para os três não há um risco de estarmos enxugando gelo enxugando gelo se a gente não adota a Vera as medidas de distanciamento social as medidas de isolamento social deputada Marta Rocha como a senhora eu penso nas escolas o cotidiano escolar é feito por quem conhece escola é feito de pequenas e recorrentes aglomerações a escola é feita de aglomeração no cotidiano voltar às escolas agora sem imunização dos profissionais da educação não compromete o quadro não faz a gente enxugar gelo nesse momento são as perguntas que quero fazer desculpe se passei do tempo obrigado deputado o sindicato dos enfermeiros a enfermeira Mônica Armada por favor eu queria corrigir antes que eu chamei o presidente do sindicato dos médicos de Alexandre de Azevedo está aqui Alexandre Teles desculpa Alexandre pois não enfermeira boa tarde a todos saudar aqui a deputada da Marta Rocha ao vereador Paulo Pinheiro e saudar todos os parlamentares também em nome dos vereadores Reimond e Lindbergh agradecer a vocês eu sei que essa audiência aqui é sobre os leitos de covid mas eu não posso deixar de citar a votação da taxação dos 14% dos servidores da líquida previdenciária agradecer aqueles que votaram a favor dos servidores em nome de todos os servidores municipais a gente lamenta os vereadores que votaram contra os servidores em momento de pandemia em momento tão difícil aonde vai ter redução de salário a gente vê que nas três esferas de governo municipal estadual federal o grande problema aqui é a questão de déficit RH é a questão de pessoal eu encaminhando separadamente as perguntas eu encaminho para o doutor coronel de velho doutor de velho sobre a rede federal que hoje a gente está tendo um problema sério que é na rede no hospital da Lagoa está entrando a rede dó já estão até contratando que a empresa que contata é Luandri a gente sabe que não é os melhores cenários que a gente briga para que tenha a renovação dos contratos NERJ esses contratos temporários da União não é o que a gente defende a gente defende concurso público mas nesses tempos que a gente não tem concurso a gente vem defendido até os contratos temporários agora eu pergunto se a única ferramenta que o Ministério da Saúde tem nesse momento de pandemia nesse momento gravíssimo que a gente se encontra se essa burocracia a gente não pode quebrar essa burocracia e tem que contratar chamar a iniciativa privada botar a rede dó para dentro das unidades se a gente tem um contrato temporário que ainda não foi nem totalmente chamado a gente tem um déficit de mais de 14 mil profissionais de saúde se a gente consegue se desvencilhar dessa burocracia para a gente é inadmissível que o Ministério da Saúde não consiga arrumar uma ferramenta melhor para contratar para botar a gente para trabalhar nas unidades e a gente colocar definitivamente esses leitos em funcionamento para os leitos de Covid ao doutor secretário Chaves a gente também sabe que na rede estadual tem o mesmo problema de déficit de RH para poder abrir leito de Covid a gente sabe da situação que se encontram hoje os servidores estaduais sem um plano de cargo de carreira aprovados se nesse momento para reforçar esse déficit de RH se a gente não poderia colocar a RAIS como fez os policiais para que a gente consiga tanto abrir mais leito a gente ter pessoal e que a gente consiga pelo menos minimizar a desvalorização que hoje se encontram esses servidores estaduais para o município do Rio uma pena que o doutor Daniel não esteja mais presente a gente eu falo da vacinação porque quem sempre coordenou as vacinas foi o Ministério da Saúde hoje aqui no Rio de Janeiro quem coordena as vacinas é o Secretaria Municipal de Saúde a doutor Daniel e lamentavelmente a gente ainda tem profissionais de saúde sem vacina trabalhando são profissionais que as piores condições que todo mundo sabe o nível de exposição é altíssimo a gente não entende a vacinação para os idosos a prioridade mas nesse momento a gente vê que vacinar profissional de saúde é a prioridade da prioridade então a gente vê vacinação ainda de ser de profissional de saúde por idade enquanto não deveria ser isso deveria vacinar todos os profissionais de saúde é uma mão de obra difícil da gente repor a prova disso são as inúmeras tentativas de abrir leito de CTI e não consegue abrir por falta de qualificação não é uma mão de obra qualificada no estalar de dedos priorizaram vacinar quem tem quem trabalha em leito covid não é isso a gente sabe que leito covid tem todo o hospital então para a gente a gente que é uma explicação do secretário por que não vacinar todos os profissionais de saúde nesse exato momento e a gente também não pode deixar de citar que não é somente abrir leito a gente no sindicato recebe inúmeras denúncias de falta de condições de trabalho no próprio hospital salvado filho as enfermeiras estavam comprando máscara para trabalhar porque o hospital não fornecia como todo mundo tem um trabalho aqui outro ali acabam elas levando de uma unidade para outra eu sei que o meu tempo está curto eu já tenho já estou concluído vereador conclui a Mônica já estou concluindo como é que a gente no momento desse a gente se esbarra nessa questão de insumo de falta de luva de falta de capote e as unidades hoje não é só beber de leito a gente vê hoje as unidades que atendem pacientes as UPAs estão depósitos de pacientes a gente tem uma sobrecarga de pacientes uma falta de estrutura uma falta de insumo agora a gente está vendo a falta de kit então não é só abre leito a gente tem que dar condição para que esse leito abra porque é o profissional da saúde que está lá se expondo muitos sem vacina e sem as menores condições de trabalho então eu queria são essas três perguntas para cada um obrigado muito obrigado Mônica desculpa a pressa mas é que tem gente na fila aí buzinando querendo entrar na linha eu entendo eu entendo para encerrar esse bloco para encerrar esse bloco o vereador Reimão depois iremos próximo bloco com o CEPT Fenaspe e o CNTS CNTS por favor vereador Reimão vereador Paulo Pinheiro eu quero cumprimentá-lo e cumprimentar também a deputada Marta Rocha por excelente iniciativa por esse debate a essa audiência pública tão importante e necessária a pessoa do senhor do senhor e da deputada Marta Rocha quero cumprimentar todos os deputados deputados vereadoras e vereadores quero também cumprimentar a defensoria pública os pesquisadores universidades a secretaria municipal de saúde a secretaria de Niterói que está presente também a secretaria de saúde do estado representação do ministério da saúde eu quero aqui primeiro afirmar presidente Jorge Felipe e presidenta Marta Rocha a importância do SUS e a importância de a gente se colocar nessa luta para que não aconteça o seu desmonte quero dizer que eu estou muito honrado de estar no mesmo bloco com a professora Gunnar com a professora Mônica Armada com o Valdeque Carneiro e quero aqui na pessoa da doutora Gunnar da Mônica Armada e também resgatando uma outra servidora a Cristiane Gerardo e todos os outros e outras servidoras da saúde que aqui estão fazer também o meu desagrado a culpa das quase 400 mil mortes não pode jamais ser colocada num pretenso descuido dos servidores da saúde que tem sido verdadeiramente heróis nessa luta tão importante nós sabemos muito bem de onde que está de onde que vem isso tentaram a todo custo desmontar e fazer falir o SUS a maior responsabilidade pelas mortes recai sobre os homens do governo federal do governo negacionista e genocida é preciso que isso seja dito com todas as letras os trabalhadores do SUS precisam ser respeitados eu queria seu presidente Paulo Pinheiro e presidenta Marta Rocha fazer dois bloquinhos de perguntas rápidos que são dirigidos a Secretaria Municipal de Saúde o secretário Soranço parece que não está mas tem sua representação mas também extensiva ao Estado e a representação do Ministério da Saúde sobre as pessoas que têm falecido em casa sem acesso a serviços tem a dimensão os senhores tem a dimensão desse quantitativo o registro dessas mortes tem sido feito de forma satisfatória o que tem sido feito para evitar essa situação e qual a perspectiva de solução estou falando de pessoas que morrem em casa que na verdade não morrem no sistema de saúde nos hospitais etc e aí eu queria também falar sobre a letalidade nos leitos de UTI é uma letalidade crescente uma letalidade alta nos internados de UTI e muito grande inclusive essa letalidade na cidade do Rio de Janeiro e no Estado em qual qual a solução então para isso como é que tem sido feita a capacitação do pessoal para atuar em UTI já que a demanda de mais profissionais para essa área tem sido tão crescente então a minha pergunta está nesses dois blocos o primeiro bloco que fala sobre os falecidos em casa e o segundo bloco sobre alta letalidade nas UTIs e o que é que as secretarias e o Ministério da Saúde tem para fazer abaixo do negocialismo fora o genocídio viva a vida e viva o SUS Obrigado vereador não tenho a honra você me confundiu com Jorge Filipe mas não há problema eu não acredito não há problema chamaria agora fez isso fez isso mas tudo bem tudo descontado só me permite vereador Paulo Pinto não que não tenha respeito ao vereador Jorge Filipe claro né pois não pois não é Marta Rocha pode falar tem que encerrar as falas mas eu queria fazer uma ponderação né eu vejo aqui o Conselho Regional de Medicina vejo aqui também né doutor Walter Pales vejo o Conselho Regional de Enfermagem doutora Líria Berg o Sindicato dos Técnicos de Enfermagem Mira Lopes a Associação de Servidores dos Hospitais de Upanema Joana Silva a Associação de Servidores do Instituto Nacional de Cardiologia Cláudia Barcelos e provavelmente nós não vamos ter condição de ouvir todas as pessoas então queria colocar aqui em apreciação se nós pudéssemos nesse momento né na última leva de manifestação ouvir a Lúcia Regina Souto do SEBS a Lúcia Pádua do FENASP o Adilson Luiz que é do CNTS e em seguida ouvir o Simples Preve e também a Federação dos Auxiliários de Técnicos de Enfermagem de Trabalhadores na área a Bárbara Costa com isso a gente ouviria mais dois parlamentares e encerraria e abriria cinco minutos para cada autoridade porque inevitavelmente nós teremos que encerrar às 14 horas então queria pedir a Vossa Excelência para ser possível conduzir pode seguir pode seguir então só repete só os nomes pois não tudo bem Lúcia 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 Souto doutora Lúcia Souto bom bom dia boa tarde na verdade já é boa tarde boa tarde muito obrigada a deputada Marta Rocha e ao vereador Paulo Pinheiro por estarem realizando essa audiência pública ela está sendo realizada num momento trágico da sociedade brasileira então é importante e por isso eu acho que foi convocada essa audiência pública que a gente tenha a verdadeira noção do pesadelo que o Brasil está vivendo nesse momento e o Rio de Janeiro com certeza é um dos lugares mais problemáticos nesse momento eu gostaria só de enfatizar para o representante do Ministério da Saúde é que uma das grandes demandas dessa audiência pública hoje é a contratação de pessoas para que a gente possa suprir uma necessidade de oferta de leitos no Rio de Janeiro então eu acho que uma demanda seria como é que a gente pode marcar um prazo porque várias informações foram dadas aqui isso não tem a menor dificuldade todos nós eu já fui parlamentar já fui gestora também de Secretaria Municipal de Saúde é só colocar a emergência que o Brasil está vivendo decretada pela OMS por todos esses órgãos para que a gente tenha um prazo como alguém falou antes de mim acho que foi o deputado Valdeck um prazo para essas contratações concurso público para ocupação dessas vagas dos hospitais federais porque quero crer que seja mais uma fake news essa coisa de que nesse pesadelo que nós estamos vivendo se pretende privatizar a rede pública do Rio de Janeiro e transferir para a Rede Dó é mais uma dessas jabuticabas que estão querendo fazer no Brasil que já tem é o único país no mundo que tem a EC95 o único país no mundo que o Congresso está botando a privatização a venda de vacinas para a rede privada então quero crer que essa seja mais uma fake news essa história da Rede Dó e para que a gente realmente mostre que é fake news eu acho que essa contratação para a rede pública ela é para ontem e a segunda questão é reforçar a proposta tanto da Gunnar quanto do Fernando Pegato que a gente possa realmente tirar dessa audiência pública hoje uma orientação para que seja feito um lockdown no estado do Rio de Janeiro nós não podemos sem ter vacina em escala suficiente para deter a transmissão dos vírus não fazer o lockdown nesse momento que é o que nos dispomos quer dizer já há experiências de municípios Araraquara o próprio Niterói eu acho que está tendo uma experiência de um isolamento mais radical para que a gente possa no mínimo ter uma coordenação a nível do estado do Rio de Janeiro região metropolitana e simultaneamente é fazer rastreamento testagem e criar uma parametrização para que a gente possa flexibilizar em cima de dados mas não em cima dessa realidade que nós estamos agora muito obrigado Paulo Pinheiro e deputada Marta muito obrigado Lúcia com a palavra Lúcia Padua da Fenaspe boa tarde agradecendo aí o convite da Comissão de Saúde da Lerges deputada Marta da Comissão de Saúde também da Câmara deputado Paulo Pinheiro e de mais parlamentares saudando a todos as entidades sindicais representantes dos trabalhadores e de mais movimentos sociais de controle do SUS nessa importante audiência pública e parabenizando aí os parlamentares que fizeram essa iniciativa eu vou focar minha fala em relação a situação da rede federal principalmente em cima da fala do superintendente do Ministério da Saúde do Coronel hoje velho nós temos na rede federal e aí foi falado o número de leitos vazios ociosos a fila de regulação a fila para a Covid toda a situação dramática que nós estamos vivendo hoje eu gostaria de ressaltar rapidamente a seguinte questão bom a rede federal do Rio de Janeiro ela cumpre um papel estratégico no SUS carioca atendendo a demanda de alta complexidade e não seria nesse momento de Covid que a rede ficaria fora desse enfrentamento então é correto que a rede participe agora o que não é correto é que a rede federal que atende demandas como cardiopatia traumatologia antropedia cirurgias vasculares transplantes que abstenha suspendam esses tratamentos tão fundamental para a população né por conta da Covid isso vai gerar mais a frente um aumento ainda maior na fila de regulação então é preciso né que as autoridades do Ministério da Saúde da Secretaria Estadual Municipal esteja atento e alerta a essa questão hoje estão suspensos todos esses procedimentos cirurgias eletivas consultas dentro da rede federal isso vai impactar na fila mais a frente agora eu gostaria de falar que a capacidade ociosa que a rede federal tem ela tem uma explicação ela tem uma explicação ao longo dos anos como bem falou a deputada Marta né que estão atualizando aí os 14 mil cargos ociosos né mais de 11 anos sem concurso público mas essa situação se agravou durante a pandemia né de forma absolutamente inexplicável o Ministério da Saúde demitiu em junho de 2020 em torno de 540 profissionais de saúde isso em plena pandemia de profissionais habilitados qualificados treinados para atuar nessa situação isso não ficou aí no final de dezembro de 2020 foram mais foi mais de 2 mil profissionais demitidos né com trabalhadores temporais que foram afastados e agora em fevereiro em torno de mais 1.500 profissionais que foram afastados então está aí de alguma forma o gargalo da rede federal nós não fazemos concurso e de alguma forma esses contratos temporais vinham sendo minimizados e o Ministério da Saúde adotou uma política de dispensar esses trabalhadores realizou um processo seletivo cheio de inconsistências e de denúncias de fraude e não conseguiu repor essa força de trabalho então eu gostaria de fazer aqui uma fala em relação ao Ministério da Saúde tem aí uma decisão judicial da 23ª vara federal numa ação promovida pela Assembleia Legislativa que determina a recontratação de todos esses profissionais qual é a questão precisa de profissional na rede precisa de reabrir leito e esses profissionais querem sim trabalhar então qual é a questão que esses trabalhadores não são tomados para reocupar esses postos de trabalho e reassumir essa capacidade ociosa da rede federal então essa questão orçamentária vamos mobilizar em Brasília a nossa bancada para garantir esses recursos dentro do Ministério da Economia para garantir a recontratação desses trabalhadores por fim rapidamente eu não queria terminar essa fala sem fazer sem solicitar que o Ministério da Saúde faça uma reconsidere essa fala de que os trabalhadores não cumprem essa carga horária nós temos aí um controle de ponto biomédico muito rigoroso de profissionais que estão na linha de frente dando o seu melhor para atender a população então eu faço um chamado a que o Ministério da Saúde reconsidere essa fala e a gente não termina essa ausência a ponto sem que isso seja repém obrigado e desculpa e passar no tempo obrigado Lúcia com a palavra o Adilson Luiz da CNTS Adilson Luiz obrigado boa tarde a todos gostaríamos de saudar a todos os participantes nesse importante debate pretendo ser dado o tempo avançado o mais rápido possível gostaria de complementar de repente em alguma questão posso ser repetitivo mas é que de repente eu preciso colocar novamente para ressaltar porque justamente também é o pensamento da entidade que a gente representa que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde dizendo por primeiro que a gente tem visto informações na mídia em jornais e também das secretarias vindo das secretarias estaduais de saúde e creio que também deva ser a realidade de repente do estado do Rio de Janeiro mas que está sendo anunciado o implemento no número de leitos até em 126% nesta ordem também cresce o número de intervenções principalmente em áreas críticas como de CTIs e tal principalmente nessas últimas duas semanas quanto a disponibilização do número de leitos embora estão sendo divulgados esses percentuais mas como a gente observou no debate não é bem assim também o que a nossa entidade entende e gostei de manifestar nesse sentido é que não basta como foi dito só ampliar a questão do número de leitos é necessário fazer a contratação do maior número de profissionais também nesse sentido porque senão não tem como você fazer o manuseio desses números de leitos a ser disponibilizados e não estão sendo contratados conforme foi colocado ou a outra razão também que gostaria de dizer bastante importante que os trabalhadores da saúde estão ficando muito doentes nós temos relatos aí em todas as regiões todos os estados temos números do Brasil inteiro de quem não esteve doente muitas vezes está ficando são pessoas profissionais que estão adquirindo doenças mentais inclusive pelo alto estresse situações adversas tem que trabalhar jornadas muitas vezes acima de 30 horas ininterruptas e um dado muito interessante que a gente tem observado principalmente a gente observou no nosso estado de origem que é o estado do Rio Grande do Sul que há um alto índice de demissões por parte dos profissionais porque foi uma categoria de saúde que nunca foi reconhecida devidamente e nessa época de pandemia enfrentou situações muito adversas como por exemplo a falta de EPI a falta de treinamento os testes para covid que não foram realizados e agora juntamente com todo esse arcabouço junta-se a questão da falta de equipamentos condições adequadas de trabalho então na verdade quero dizer com tudo isso que essa falta de leitos com a falta de profissionais para dar atendimento não é só um problema atual ele na verdade é uma consequência da forma como se estava sendo desenvolvido o trabalho e o reconhecimento ao longo desses últimos anos então assim para concluir dizendo que a nossa entidade defende sim concluindo de leitos obrigado obrigado mas que para isso e o seu devido funcionamento efetivo deve-se empurrar e implementar urgentemente o conjunto das peças conforme a gente mencionou e foi mencionado por todos que o número de trabalhadores condições adequadas equipamentos para resolver a questão da inclusive tomar medidas de repente mais duras em relação a restrição de medidas preventivas e não podemos deixar de mencionar também de ser revista a questão da postura de alguns gestores como por exemplo o federal porque não adianta nós ampliarmos o número de leitos se há um incentivo ao contrário da contaminação nesse sentido de forma breve reduzida e isso agradeço pela participação e um grande abraço a todos muito obrigado com a palavra o representante do Sindespreve Sidney Castro Barbosa abre o microfone abre o microfone está sem som opa desculpa então boa tarde a todos os parlamentares deputada Marta vereadora Rejane Paulo Pinheiro e todos os presentes só para esclarecer um pouco ao representante do Ministério da Saúde que na última audiência que teve agora na justiça para tentar resolver o problema dos leitos fechados na recontratação desses profissionais que foram demitidos em dezembro em junho que a gente está tentando de qualquer forma fazer que o Ministério entenda que esses profissionais que estavam na linha de frente profissionais excelentes profissionais que já estavam dentro do Ministério há 5, 10, 15 anos o último concurso foi em 2010 mas não foi para a rede somente foi para os institutos não foi para a rede somente para os institutos e dizer também que em 2019 foi feito um estudo onde foi identificado um déficit de mais de 8 mil através do PROAD SUS que foi colocado um déficit de mais de 8 mil trabalhadores então gestores ligados aos hospitais nacionais de excelência ficaram anos e anos dentro das unidades fazendo esse levantamento e isso em 2019 que faltava o total de 8 mil era o déficit e com isso a gente é pego de surpresa que agora em 2020 2021 o governo vem com uma política de demissão dos profissionais em junho foi 594 em dezembro 2 mil e poucos funcionários que inclusive já estavam trabalhando na rede há 5, 10, 15, 20 anos e a gente está simplesmente todo dia desdenunciando o certame que foi feito o certame fraudulento onde as pessoas foram colocadas os erros e essas pessoas com 10, 5, 10, 15, 20 anos que já dentro da rede pessoas experientes que já estavam na linha de frente que nem sequer conseguiram fazer pontuar nesse certame fraudulento porque dizia que cada ano trabalhado era um ponto e a maioria desses profissionais que já estavam dentro da rede ficaram zeradas e nós do Sindespreve e outras entidades nós vimos denunciando isso todos os dias se querem resolver o problema dos leitos é simples e dizer que os profissionais não querem trabalhar que tem problema de ficar do ponto isso pelo amor de Deus isso não é momento para estar discutindo isso até porque isso não é verdade quantos profissionais de saúde nós perdemos quantos profissionais de saúde nós perdemos que estavam na linha de frente que inclusive levaram contaminação para dentro das suas casas porque não tinha EPI quantos profissionais de saúde que ainda não foram inclusive que estão na linha de frente não foram vacinados se querem resolver os problemas tem uma solução porque as pessoas querem trabalhar a LERJ fez uma liminar e tem uma liminar em andamento para poder retornar esses trabalhadores pega esses trabalhadores e bota para trabalhar porque querem trabalhar porque é inaceitável que o governo faz jogar a responsabilidade para os profissionais jogar essa responsabilidade para os profissionais eu não vou ser repetitivo agora tem uma solução a abertura do leite é simplesmente pela convocação imediata desses trabalhadores que foram dispensados isso vai estar amenizando a vida das pessoas e a gente vai estar aqui salvando muitas as vidas muito obrigado muito obrigado desculpa a correria mas ainda queria chamar a Bárbara Costa da Federação dos Auxiliares e Técnicos Enfermais está presente ainda Bárbara? estou aqui boa tarde depois eu queria enquanto pois não pode falar Bárbara boa tarde a todos em especial a deputada Marta Rocha pelo atendimento dessa audiência pública vou ser bem prática e rápida os leitos precisamos dos leitos sim o leito aberto nós vamos precisar desses profissionais de saúde porque se abre leito e continua os mesmos profissionais de saúde eles vão continuar sobre mais sobrecarregados sobrecarregados que já estão e com relação a esses profissionais eu me senti contemplada pela deputada Rejane e digo mais que esses profissionais realmente precisam de ter eles todos serem vacinados porque as tratativas que deveriam ter sido feitas em janeiro ter chamado os conselhos as secretarias municipais as estaduais municipais os governos para se discutir primeiramente a vacinação para esses profissionais que estariam na linha de frente que já estavam desde 2020 isso não foi discutido a gente vê no município do Rio de Janeiro hoje vacinamos profissionais de saúde com 50 anos e aí você vê profissional de saúde em Nova Iguaçu com 30 anos e nós sabemos que grande parcela que está lá na frente da pandemia lá mesmo na linha de frente são trabalhadores que estão nessa faixa de 40, 45, 60 anos igual a mim que já tem essa faixa nós não estamos lá na linha pegando o pézinho então acho que isso deveria ter ainda dá tempo a minha pergunta é se ainda dá tempo de se fazer essa reunião porque a Programação Nacional de Imunização não previu isso e aí está aqui no nosso estado esses profissionais descobertos sendo grande vetor levando essa doença para dentro de casa dos seus familiares não é que eles não querem trabalhar não que muitos estão pedindo demissão por pensar na sua vida e dos seus familiares então acho que agora nesse momento a pergunta que eu quero fazer é o seguinte aos secretários estaduais de saúde de governo do estado é que se não há ainda a possibilidade da vacinação em massa desses profissionais porque se fizesse isso antes porque toda a secretaria municipal de saúde estadual tem o quantitativo tem o quantitativo pode concluir então vacinação estou concluindo pedindo que se faça a vacinação em massa para esses trabalhadores sem detrimento dos demais grupos faixa etária é isso muito obrigado Bárbara desculpa a correria falta só perguntar deputada tem algum deputado algum vereador ainda esperando tem alguém deputado Flávio Serafini deputado Flávio Serafini e eu não identifico outro vereador presente isso eu teria que verificar em seguida a gente encerra já e abre para as manifestações finais tudo bem estamos encerrados deputado Flávio Serafini dos convidados bom obrigado deputada Marta Rocha obrigado vereador Paulo Pinheiro quero rapidamente parabenizá-los por essa audiência tão importante a gente tem desde o início da pandemia tido muita dificuldade de entender porque que o governo federal não tem utilizado a sua capacidade máxima de atendimento ampliando a contratação de profissionais e ativando leitos dos hospitais federais que hoje estão inativos exclusivamente por conta de recursos humanos nesses hospitais a gente sabe que tem outros leitos desativados por outras razões mas são centenas que poderiam ser utilizados somente por contratação de pessoal nesse sentido a ação movida pela alérgia é muito importante e é muito importante que o Ministério da Saúde cumpra essa ação cumpra essa sentença isso é fundamental para a gente sair desse momento onde pessoas ainda morrem nas filas das unidades de saúde outro aspecto importante que eu queria destacar é também sobre a transparência de leitos estaduais a gente não pode ter no censo estadual só disponibilização dos leitos covid temos que ter todos os leitos disponíveis inclusive dos inativos etc para que a gente possa também acompanhar qual é a situação dos leitos estaduais seu aproveitamento e o seu planejamento por fim eu quero destacar dois pontos um a vacinação dos profissionais de saúde a gente está muito preocupado porque visitou algumas unidades de saúde e tem visto que a vacinação tem sido só para os profissionais que estão mais diretamente no atendimento ao covid mas tem vários profissionais que estão em outras áreas em outras especialidades que também acabam se relacionando com profissionais com pacientes com covid a gente viu isso no Pedro Ernesto viu isso nos hospitais federais é muito importante acelerar esse processo de vacinação para todos os profissionais da saúde e o último ponto é que a gente viu com muita preocupação a retomada das aulas em vários municípios do estado em bandeira roxa a Secretaria de Estado de Saúde tinha feito um decreto em conjunto com a Secretaria de Educação em que seu artigo 6º previa a suspensão das aulas nessas condições eu gostaria de perguntar para o secretário o que foi que balizou a mudança na posição da Secretaria de Saúde e a suspensão desse artigo 6º porque a rede de educação no estado do Rio de Janeiro movimenta quase 4 milhões de pessoas somando privada pública estadual municipal e tem um impacto tremendo nas condições da pandemia então eu gostaria de fazer essa pergunta ao secretário de saúde o que que motivou o que foi o embasamento para suspender a vigência do artigo 6º da resolução conjunta SES-SEDUC que falava que bandeira vermelha e roxa tem que interromper as aulas eu me permite vereador obrigado obrigado deputado Flávio só também desculpa colocar ao lado dos servidores que sem dúvida nenhuma responsabilizá-los pelo caos na gestão da pandemia é realmente revoltante minha solidariedade aos servidores que constroem o SUS com seu suor e com as suas vidas Obrigado Flávio vamos passar então a palavra as considerações finais pois não desculpa só que eu queria quando passar a palavra fazer um adendo só para o representante do Ministério da Saúde pode falar deputada Marta por favor pode falar deputada pode falar que picotou reinicie que picotou o que a senhora falou está picotando a sua fala está picotando vou insistir aqui a internet é sempre registrar aqui a presença de Marcelo Carlos que representa os profissionais de radiologia e pedir desculpas se não poder mais pode continuar sua fala está falhando vamos ver se ela vai melhorar eu vou falar um pouquinho enquanto ela melhorar depois ela volta eu queria então já que nós vamos passar a palavra quando a Marta ainda vai falar vamos passar a palavra para os gestores que estão presentes aqui eu queria acrescentar porque foram muitas perguntas eu recebi várias outras perguntas sobre o mesmo assunto que não ficou bem esclarecido que quando o coronel de velho pudesse esclarecer a questão da terceirização de leitos públicos federais para a iniciativa privada através da rede DOR inclusive se há algum contrato se é verdade que há algum contrato entre a rede DOR para assumir leitos do hospital da hora em terceira da penitência ou da lagoa isso não ficou claro todo mundo está me perguntando e cobrando que não ficou claro o senhor disse que não existia mas dá para esclarecer um pouco melhor isso deputada Marta conseguiu retomar consegui eu quero registrar a presença de Marcelo Carlos que representa os profissionais da radiologia pedir desculpa de não poder ouvir mas realmente nós deveríamos já ter encerrado essa audiência e são duas horas e nós temos aí mais 15 minutos o que eu quero também acrescentar vereador Paulo Piero é a questão da portaria ministerial que determinou em maio de 2020 a contratação para atender uma necessidade temporária de interesse público de 5.158 servidores e isso efetivamente não foi cumprido pelo Ministério da Saúde quero me solidarizar com as falas que poderiam ter sido utilizadas outras estratégias para a complementação desses quadros foi sugerido aos servidores da área da saúde a implementação de um RAIS o regime adicional de serviço como acontece por exemplo na área da segurança pública na questão do Ministério da Saúde nós sabemos que é possível um adicional de plantão hospitalar na área do município nós temos aí a extensão da carga horária então me parece que se utilizassem essas ferramentas esse número de servidores poderia ser ampliado então eu queria passar ao Ministério da Saúde em seguida ao secretário Carlos Chaves e em seguida a representação da Secretaria Municipal pedindo a representação que se apresente porque não consta aqui o seu nome e lembrando aqui as indagações feitas sobre lockdown sobre vacinação sobre equipamento perdão sobre insumos e também como bem colocou aqui o vereador Paulo Pinheiro essa articulação para a utilização de leitos da rede privada obrigada é o coronel de velho pelo Ministério da Saúde agradeço mais uma vez a oportunidade é só para esclarecer para não ficar nenhuma dúvida é quando eu falei que uma uma parcela dos profissionais como ocorre em em qualquer classe não cumpre a sua carga horária entretanto para deixar bem claro a maioria esmagadora dos servidores da saúde de todas as categorias eles estão trabalhando como verdadeiros heróis eu não falei que todos os todos os servidores não cumprem horário não foi isso que eu falei então só para deixar deixar claro não existe estadualização alguma em nenhum hospital federal não existe nenhum tipo de privatização em nenhum hospital federal a gestão do hospital federal da Lagoa continuará sendo federal a cargo do diretor do hospital federal da Lagoa sobre a sobre a coordenação desta superintendência o que está ocorrendo é um contrato um termo de cooperação entre diversas empresas e o ministério da saúde de modo que essa que essa união de empresas está oferecendo a título de doação recursos humanos para mobiliar leitos dentro do hospital federal da Lagoa sob a gestão federal do hospital federal da Lagoa não existe qualquer tipo nem de privatização nem de estatualização do que diz respeito ao hospital federal de bom sucesso tudo que é possível funcionar no hospital federal de bom sucesso está funcionando a unidade materna infantil os ambulatórios tudo que é possível está funcionando o que não é possível são aqueles serviços que estavam aqueles atendimentos que estavam que são dependentes do prédio 1 que foi o prédio que pegou fogo o processo seletivo autorizado pelo tribunal de contas da união foi periciado inúmeras vezes inúmeras vezes e foi testado inúmeras vezes ele teve problemas com certeza teve problemas problemas técnicos mas que de maneira nenhuma tornou o processo seletivo fraudulento e o número autorizado para a contratação foi 4.117 profissionais esse é o número que nós trabalhamos o próximo contrato temporário da união será de seis meses só que poderá chegar a dois anos com isso e com isso atenuará essa questão do rodízio de seis em seis meses mas também não quer dizer que o profissional que entrou nos primeiros seis meses logicamente se ele mostrar bom desempenho ele continuará até o final dos dois anos então vai ficar claro que essa questão vai melhorar a questão do tempo disponível para a realização da contratação vai depender do sucesso ou do insucesso que as demandas do Ministério da Saúde tem com o Ministério da Economia então infelizmente são dependentes de autorização e do nosso orçamento entretanto eu quero deixar claro aqui que hoje hoje existem quatrocentas vagas abertas quatrocentas vagas abertas para aqueles que quiserem trabalhar e não quero dizer com isso também que a culpa da pandemia é dos profissionais de saúde muito pelo contrário profissionais de saúde fazem parte de quase a totalidade da solução existem hoje quatrocentas vagas abertas aqueles que quiserem trabalhar por favor por favor se apresentem nas unidades hospitalares se apresentem aqui na superintendência se apresentem nos institutos as vagas estão abertas a questão da das taxas de mortalidade as taxas de mortalidade das UTI na rede federal se não são as menores então em torno disso então felizmente é um serviço que funciona muito bem na rede federal a rede federal é destinada a alta complexidade e aquilo que foi colocado em relação a essas doenças graves que não estão sendo atendidas é realidade é realidade então nós temos que fazer uma escolha uma escolha infelizmente ou a gente ou a gente destina recursos humanos para atender o convite ou nós destinamos recursos humanos para continuar atendendo a alta complexidade o atendimento a alta complexidade parou? não parou não parou mas houve sim uma redução até porque a existência de pacientes covid na rede restringiu em muito esses atendimentos então não é só por culpa da carência de RH outro fato interessante que deve ser marcado é que o ministério da saúde não demitiu qualquer servidor qualquer terceirizado ou qualquer profissional do contrato temporário da União os profissionais CTU contrato temporário da União foram dispensados por término do contrato não houve demissão e por fim eu quero dizer que em parceria muito afinada com meus colegas doutor Chaves e doutor Daniel respectivamente do estado do município nós estamos com a vacinação avançando e dentro dos próximos dias nós já devemos receber as doses totais para vacinar toda a rede federal então isso aí vai contribuir inclusive com a fala do último parlamentar que me antecedeu mais uma vez eu agradeço muito essa oportunidade estamos trabalhando com força e vigor para que os problemas sejam resolvidos eles não são fáceis como todos sabem são problemas de toda hora e nós esperamos continuar contribuindo para que para que as coisas melhores melhorem que a situação melhore e que o grande arquiteto do universo possa permitir que essa pandemia se atenue que nós possamos ter uma vida mais próxima ao menos do normal muito obrigado obrigada coronel de velho secretário Chaves por gentileza para suas considerações finais Bom só rapidamente quanto ao PCCS vou falar dos três itens básicos que perguntaram eu participei de duas ou três reuniões uma delas fora da presente onde defendi inclusive com impacto financeiro sobre a defesa da PCCS que eu acho que é a única solução então o secretário de Estado eu Carlos Roberto Chaves desde 28 de setembro estou nela sempre defendi para a PCCS porque é a única solução da dignidade do servidor e isso o presidente assistiu até uma discussão até meia dura que eu tive com o pessoal financeiro foi bem isso aí eu acho que isso é uma é uma coisa certa e tem que ser mais rápido possível contra o Iabas vamos para o Iabas do Iabas o deputado que em dia 28 de setembro quando cheguei aqui ele já estava judicializado eu simplesmente interditei o hospital do Maracanã porque tinha vários materiais jogados lá dentro e sendo pagos ainda 7 milhões e meio ao mês com dois tomógrafos basicamente inutilizados então eu interditei o hospital e tirei o material fiz todo o contabilizado e entregue a todos os órgãos de controle foram entregues aos órgãos de controle aonde eu tenho que referir que é o Ministério Público inclusive eu dei inidoneidade ao Iabas assumi a indoneidade do Iabas dei ele entrou com recurso o recurso não deu o recurso e a Catalu hoje a Iabas está com inidoneidade no Estado e no Brasil só para saber essa foi o que eu fiz arriscando muitos problemas dentro da minha vida por causa desse problema do Iabas mas eu já cheguei com ele judicializado e eu não deixei porque de onde eu vim no Ministério Público 10 anos eu conhecia bem esse setor então isso aí acabou tem muitas outras coisas que estão colocadas contra o Eduardo Rabelo só para explicar rapidamente em 2001 eu reestruturei o hospital fui chamado para fazer a intervenção lá entreguei o hospital com 120 leitos e retornei depois duas vezes 2013 e 2017 ao hospital pelo Ministério Público em duas diligências ou três que foram necessárias está tudo isso no documento que eu entreguei à doutora Marta Rocha mostrando todos os problemas sérios do Eduardo Rabelo o Eduardo Rabelo foi emitido pela vigilância e aquele CTI entre aspas aquilo não era para atender ninguém aquilo é uma vergonha uma vergonha eu tenho dados concretos concretos naquele hospital com índice de mortalidade inclusive eu tenho 46 anos de formado eu não admito que o doente seja maltratado o hospital não era teve condição e há em meio do hospital ser tratado por Covid o hospital que não tinha mínimo o doente que Covid um porta de saída ele pode afundar e entrar no CTI qual é a condição se o doente desse afundar sair correndo para botar o doente em outro lugar o hospital não tem condição de ter nada aqui dentro precário em 970 funcionários lá dentro sérios problemas sérios lá dentro muito mais sérios que estão todos entregues ao Ministério Público eles têm que resolver isso aí tem que resolver isso aí então hoje recebem uma notícia essa semana ou outra que é onde a IMOP e a defesa civil diz que pode ficar no hospital mais tem que fazer a sondagem no prédio e se a sondagem der errado faz o que? e se a sondagem der errado faz o que? esse tipo de coisa é muito séria a racha dura não vale para nada pode botar todo mundo lá dentro então eu estou colocando isso no Ministério Público esse também está judicializado e a responsabilidade se acontecer alguma coisa não será comigo será com aqueles que foram emitindo colocar pacientes lá dentro então tem todos os dados aqui eu passei para a senhora tem muito mais coisas ainda que foram entregues ao Ministério Público eu tenho a minha consciência tranquila de onde eu passei que eu nunca tratei mal um doente nem vou deixar tratar agora aquele hospital não tinha condições para ter o doente que tem lá dentro sinto muito tinha exatamente de 30 leitos tinham 3 tinham 8 doentes lá dentro isso é uma brincadeira isso é uma brincadeira isso não é correto e ninguém mais aqui inclusive eu coloquei no exército talvez bem antes de eu sair daqui coloquei a senhora a doutora Marileia para tomar conta do Iazeg 53 anos dentro do Iazeg foi a primeira vez que um funcionário de carreira do Iazeg chega na presidência e ela está tomando medidas pesadas lá dentro graças a Deus eu já tive tempo antes de colocar a doutora Marileia lá dentro porque o hospital era todo aparelhado todo aparelhado o Iazeg é aparelhado e isso aí acabou com a doutora Marileia uma senhora tanto idosa quanto eu está tomando a frente lá então é isso que eu estou fazendo isso bem claro isso é coisa clara essa é a servidora primeira vez que um servidor de carreira chega no Iazeg é só isso que chega a falar qualquer coisa mais estou à disposição também para responder obrigada secretário Carlos Chávez e a secretaria municipal de saúde está com o microfone fechado está com o microfone fechado doutora Fernanda agora pode falar por favor estão me ouvindo agora sim sim foi agora aqui da minha estação de trabalho essa daqui é do secretário enfim queria saudar a mesa na figura do secretário ele precisou dar uma saída enfim na rede se ela pode falar um pouco mais alto por favor está muito baixo seu microfone sim agora melhorou melhorou queria saudar então queria saudar aí a mesa da figura do secretário ele precisou dar uma saída infelizmente a gente está organizar essa rede que é extensa então já teve algumas agendas que ele precisou atender então assim o que eu tenho para dizer que foi levantado por vocês que a gente tem dado inúmeros esforços no sentido de ampliar leitos desde o início do ano a gente ampliou em parceria aí com a esfera federal e estadual 473 leitos na cidade cerca de 60% dos leitos covid dedicados ao tratamento de covid são leitos nas unidades municipais a gente em relação a vacinação temos ampliado aí o número de postos pela cidade então além de todas as 200 unidades de atenção primária a gente ampliou 16 postos para vacinação além dos drive-thrus então assim chegando novas remessas a gente está super estruturado para vacinar em massa a população já temos abastecimento de cilindas fizemos um pregão e conseguimos o quantitativo aí o quantitativo grande de seringas e material em som para dar conta para o resto do ano em relação ao kit de intubação essa era uma uma ação que vinha sendo estabelecida aí pelo Estado em vista disso está deficitário por conta do aumento da demanda a gente fez no citatório que vai ocorrer no próximo dia 30 acontece que diante do aumento da demanda por estados e municípios é provável que a gente não consiga uma adesão suficiente à demanda então é fundamental que se façam articulações com o governo federal e até OPA enfim outros organismos internacionais que possam apoiar nesse sentido o abastecimento desses medicamentos e em relação aos recursos humanos o município ao longo do ano já contratou 2.500 profissionais novos é via via de saúde então é um ou que a gente tem tomado bastante tem dado bastante ênfase e é isso fizemos um chamamento público de leitos privados mas infelizmente não houve adesão do privado mesmo sendo um valor superior ao valor da tabela SUS né então a gente vai lançar ele novamente são cerca de 150 leitos vai relançar com novos valores unitários e é isso estamos à disposição e trabalhando atualmente para organizar essa rede obrigada eu passo a palavra ao vereador Paulo Pinheiro para suas considerações finais obrigado deputada parabéns a senhora pela organização nessa audiência dupla funcionou muito bem é cansativo a gente sabe a dificuldade que foi trazer as pessoas explicar que não dá tempo para todo mundo mas já queremos nos comprometer eu e a senhora tenho certeza já combinamos isso que vamos fazer uma nova audiência pública para outros temas que não puderam ser enfocados aqui agora que são de urgência vamos combinar isso avisar para todos e pedir desculpa àqueles que não conseguiram falar mas acho que a audiência foi muito boa eu quero sair só com duas lembranças para todos não esquecerem de algumas coisas vimos aqui claramente claramente que existem 773 vagas leitos fechados no Ministério da Saúde e o Ministério da Saúde colabora hoje com os leitos como foi colocado pelo secretário Chávez colabora com 15% dos leitos Covid no Rio de Janeiro e tem 773 fechados e na fila tem 354 pessoas e tivemos uma declaração sui gênesis eu fiquei impressionado com isso e quero que todos lembrem disso disse aqui o representante do Ministério que não consegue contratar profissionais mas eles conseguiram ele disse que não é demitido conseguiram dispensar mais de 2 mil profissionais de saúde conseguiram dispensar e não conseguem contratar e disse algo que cabe a nós agora rapidamente vermos se tudo é verdade disse ele aqui numa oferta de emprego claro que tem 400 vagas para o Ministério da Saúde para o Profissionais de Saúde vamos lá ver se é verdade acho que é importante a gente saber se isso é verdade se existe é mesmo porque não é possível não dá para acreditar não dá para entender que nós não conseguimos abrir leitos no dia de hoje porque os profissionais de saúde não querem trabalhar com Covid conforme foi dito aqui agora essa foi uma das coisas colocadas a informação a respeito da privatização é muito importante foi colocado aqui que não há vamos cobrar isso que não há privatização que não vai que apenas há um contrato um contrato de doação entre a rede Dora etc temos que fiscalizar isso melhor não queremos de maneira nenhuma essa contratação essa privatização da saúde no governo federal como também não queremos no governo estadual e muito menos no governo municipal no governo municipal temos um problema em relação a isso que não era de discussão hoje que era a volta das OAS para a atenção primária que eu acho um grave erro da prefeitura mas é um assunto para discutirmos lá na frente parabéns a todos parabéns aos profissionais de saúde saímos daqui nós profissionais de saúde com absoluta certeza que sabemos o nosso trabalho que as pessoas conhecem o que é importante do profissional que mesmo com alguns comentários infelizes que aconteceram aí nós sabemos da importância desses profissionais de saúde na vida como diz aqui esse quadro que eu tenho ao meu lado defender o SUS é defender a vida e nós sabemos que nesse momento são os profissionais de saúde os grandes responsáveis pela vida pelaqueles que permanecem vivos enfrentando a COVID muito obrigado a paciência e a presença de todos parabéns a deputada Marta Rocha que é muito feliz em trabalharmos juntos e vamos repetir isso o mais rápido possível obrigado eu queria inicialmente agradecer ao vereador Paulo Pinheiro não é a primeira vez que participamos de uma audiência junto que estamos juntos numa audiência essa aproximação surgiu exatamente quando estávamos discutindo a questão da tuberculose no dia nacional de luta contra a tuberculose então é muito bom saber que é possível construir dentro do cenário da política parcerias que permitam nessa interlocução entre o estado e o município essa interlocução começando pelo legislativo acho que esse é um dado que a gente tem que destacar quero ressaltar a fala do vereador Paulo Pinheiro e dizer vereador que a nossa audiência foi gravada como determina o regimento interno a nossa audiência foi transmitida pela TV Alérgio pela TV Câmara e que nós assistimos aqui uma convocação do representante do Ministério da Saúde para cumprir as vagas que estão em aberto de muitas vagas então lembro que vossa excelência até fez uma observação dizendo que seria bom um contato com isso então a minha sugestão aqui eu sou profissional da segurança e sou desde o meu primeiro momento uma profissional sindicalizada a minha sugestão é que as organizações classistas divulguem isso e que na próxima segunda-feira o Ministério da Saúde possa receber esses 400 funcionários que precisa que é de vital importância para os quadros para diminuir essa questão do por último e não menos importante eu quero me solidar aqui com a fala da minha querida professora Gulnar e me colocar ao meu mandato e como uma mulher carioca nesse Pacto Rio pela Vida e o que o Pacto Rio pela Vida nos coloca é a garantia e a atenção da saúde é a segurança alimentar são as máscaras e a garantia do distanciamento social todos os entes federados tangenciaram nessa pergunta nessa resposta ninguém efetivamente falou apesar de nós verificarmos que há tanto na cidade quanto no estado uma flexibilização mas eu acho que pensar no que representa esse Pacto Rio pela Vida é também importante no enfrentamento da Covid-19 é inadmissível que a gente veja que hoje ainda se tenha como o vereador Paulo Pinheiro colocou tem aí cerca de 400 pessoas aguardando um leito de UTI ou aguardando um leito de enfermaria para tratamento Covid nós temos que buscar que os entes seja o governo federal, estadual ou municipal sejam capazes de diálogo sejam capazes de superar esse jogo de empurra por mesmo por mais que a gente veja que há até uma relação fraterna mas nunca fica muito delimitado de quem é a responsabilidade então nós temos que superar isso temos que garantir o atendimento adequado aos pacientes temos que garantir a celeridade das vacinas né há uma preocupação inclusive com a segunda dose não é a primeira vez que fala que se suspende o processo de imunização e é lamentável acordar de manhã abrir o jornal do estado do Rio de Janeiro o segundo estado da federação que mais desperdiça vacina então a gente tem que buscar como é que está esse planejamento eu estou falando aqui de gestão né e quando falo de gestão é um equívoco é um desrespeito fazer qualquer menção seja aos profissionais da área da saúde ao sistema único de saúde porque sem esses profissionais o destino dos brasileiros e das brasileiras seria muito pior e por fim eu quero me solidarizar com as famílias afinal de contas são 365.954 pessoas que morreram desde o início da pandemia já se vai mais de um ano e o Rio de Janeiro não fica atrás afinal são 40.429 famílias pessoas que deixaram suas famílias seus entes queridos seus amigos então em solidariedade a essas famílias nós que estamos no parlamento nós que estamos nas organizações classistas nós que estamos aqui no mundo da pesquisa da ciência e viva a ciência acredite-se na ciência né viva a vida nós temos a obrigação de ser a voz dessas pessoas no enfrentamento dessa grave pandemia que acolhe o nosso país de um modo muito particular então agradecendo a presença de todos agradecendo todos que estiveram conosco pedindo desculpas por não conseguir ouvir todas as pessoas eu quero aqui declarar encerrada a presente audiência na certeza vereador Paulo Pinheiro que estaremos juntos em outros em outros momentos em outras lutas em defesa aí do sistema único de saúde dos profissionais de saúde da ciência e como disse a professora o Rio pela vida obrigada declaro encerrada a presente audiência boa tarde boa tarde a todas e todos boa tarde obrigada